O pique do cara embaixo é Caitlyn. Tu vai de quê? Como é que você sabe? Encontro de... Vai ter que ver a história. Não, porque se você for Caitlyn e o meu for meu primeiro... E o primeiro pique for meu, eu pico o Caitlyn pra tu. E o... O encontro de fada... O Nid é... É que banhe Kaysa, mano. Kaysa tá muito forte. Esse Daniel não foi jogar... Eu acho que o pique dele é... É, o Nid é Kaysa é... É, pois é. Bane Kaysa e deixa a Caitlyn open. Aí a gente pega a Caitlyn e fode eles. Bane o Chaco também. É. O Django dos cara é Chaco, ele sim. Tem que fazer o suporte. Não tem suporte. O pessoal não fica mais... Pode ficar morrendo o policial. Dá lá. Quem é que deve... Pô, tem uma pegadinha aí, hein. Porque não tem ninguém jogando suporte. Quem é que vai jogar suporte? Tem vários suportes. É mesmo, não tem ninguém marcada. Não tem ninguém histórico de suporte. Alguém vai pegar suporte. Vou ter que ver. A gente vai ter que ver o histórico deles de partida lá no perfil. Ver maestria, pô. Ah, assim. O su... O su... O supe talvez seja esse... Alberto Salve. Pai... É, Alberto Salve porque tem... Tem bike. Mas o... Que o que o Lua também. Deixa eu ver aqui. A gente vai ver o sentimento. Boa. Caiça, Pike. Não, mas os primeiros... Os primeiros bans... Eu tiraria a Heimerdinger pra tirar a pool do cara aqui. Ou o Lux, né? Ué, esse aqui... Ele aqui ganhou ontem. Ele ganhou ontem esse time? Sim. Ganhou ontem. Pelo menos essa pessoa aqui que eu tô vendo. Cara, ele campeão contra campeão já? É, eles fizeram 3x0 lá. Final antecipada? Esse aqui jogou de top. Não, não sei. Sup... Pior que ninguém... Jogou de Taric. O que que foi o supe dos caras? Gente, vamos no sentimento. Jogou de Taric. Depois jogou de... Eu acho que esse aqui então é líder. Eu não sei o que que... Qual o supe banido dos caras lá. Pai. Enquanto tem um Taric aqui no histórico desse cara. Deixa eu ver os outros. Pai. Pô, tem... Todo mundo lá joga top? É. Esse cara joga top. Outro joga meio top, meio... É. Gente, vê o histórico dos caras aí no perfil. Não, esse aqui eu não tô vendo. Deixa eu ver. Vou ver esse aqui. Como é que vocês abrem o perfil dos caras? Eu não consigo. Você vai nesse negocinho histórico, aí você clica em uma partidinha. Caralho, morro ele. Cheguei, cheguei, cheguei. Aí depois você vai clicar de novo e vai no perfil da pessoa. Você perfeito. Ah, o supe do cara aqui foi outro maluco. Eles ganharam o... Ganhou ontem. E ganharam aquela que a gente ganhou também. Aster Fênix, T-senpai, Kukilua. Aster Fênix, T-senpai... Cuidado com a história que tem arão também, tá, galera? Esse maluco... Esse maluco que entrou agora... Não, então. Esse maluco que entrou agora no final... Esse maluco que entrou agora no final... Ele pode ser o sup dos caras. Sim. Cara que fez 19 barra 1... E essas contas só pra jogar, cara. O cara fez 19 barra 1 de Gnar. Não, mas não foi no clé. É conta criada só pra ganhar. Primeiro... Primeiro... Primeiro ban do... Os três primeiros banhos. Lux e mais quem? Rumble e Gnar. F***. Mas eles não vão picar. Eu acho que não vão picar. Rumble. Pera, não tem como saber. Brincadeira, brincadeira. Macaco... Eu tiraria Macaco, que é... Pique do cara. Esse The Sampai aí, ele joga de... De Caitlyn. Mas eu não sei se... O Dallameu, se você for jogar de Caitlyn, eu pico primeiro a Caitlyn. Vai banir o Lessin não, cara? E o... Ah, pode ser. Pode ser o... E esse bonequinho aqui de óculos embaixo da... É, eu vou picar o... Não, não vou... Não vou banir o... Mas que a gente, eu confio em você. Cara, mas ele é chato. Eu vou banir a Lux, Eu acho que eu vou banir a... A Lissina. E o Macaco. Eu vou banir... E aí... O primeiro pique, eu pico... O... Primeiro pique, eu pico a... Eles podem banir a Caitlyn também, cara. A gente não serve. Eles não vão banir Caitlyn. Eu acho que eles não vão banir Caitlyn. E ainda não sei quem é o suporte. Mas tudo bem. O foda é se eles picarem Caitlyn lá primeiro. Não, eu começando. O que eu vou ter de Caitlyn embaixo? É quem? Ô menina. Pera aí. Não, o foda também é o pique. Eles ficam operando em lá. O foda é isso também. Quem é 19 e 0 de Pyke? Tu não falou que alguém ficou 19 e 0 de Pyke? Não. Dinah. 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 Um conto de fadas. Um conto de fadas. É por isso que eu uso o porô, professor. Ó, o primeiro pique é nosso. Eu vou picar... Mas quem é, Chico? Então, cara. Oi. Acho que vou picar o teu, então. Mas... 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 Os meus... Beijar não, acho que não beijar não. O que nada tem um dia. Dá prioridade pro Jean e pra Milena, cara. Deixa o meu peito por último. Não, cara. O meu tem problema não. Vocês não vão banir todos os meus suportes? Meu, meu, meu. Banir o Pazudo. O que é o que é o Pazudo? E a Mia falou, sai da seleção, me chama. Ah, tá adicionando ela? Aham. Mandou a pergunta assim, meteu essa? O campeão está jogando Clash. Jean, tu quer... Não, é que é o Pazudo. Tu quer garantir teu pique? Tu quer garantir teu pique? Pode garantir. Nossa, eu badei no... O eco. Eu acho o Morgana um bom pique também. Porque senão eu acho que era melhor tu garantir o pique dele, o Rezende. E se pegar a Morgana, vão achar que é o suporte aí. O Dalamil, tu vai querer jogar de quê? Tu joga de Kate. Não, o Morgana de Jungle está famosa. Eu acho que é de Jungle. Pode ser. Você tem no histórico. Pode ser tela mesmo. Bota Kate. Não, mas é todo mundo que está jogando de... Por que Kate? Ué, é porque é pique deles. Kate é pique deles. E o Daniel performa bem de queijo também. É mesmo? Ele performa. A medica é a medica. É teu mid aí. Se tu quiser counterar ele agora, Rezende, acho que tu pode. Porque aí o Daniel pica... O Daniel pica o Jean. O Daniel pica o Jean. O que é a counter dele? Sei lá. Não, pega um que você goste. Que você acha que é legal, assim. O Dead, o Yorne, até o Silas. Ziggs. Tô vendo aqui. Qual que você gosta de jogar aqui? Tanto. Não, porque tu sabe que o mid dele é chato. O cara vai ficar tig. Ah, eu acho que eu vou de Yorne mesmo. Tá. Vou pegar a Morgana, então. O Gala. Pica o do Jean. Adianta o pique do Jean. Agora ele sabe que você vai de Yorne. Corrente. Não. É. Ah, não. Sabe não, cara. Não aparece, não. Ah. Parece sim. Você vai ser não, não aparece? Não aparece feliz, não, pô. Ah, tá. O Daniel, adianta... Adianta a Milena, adianta a Milena. Não, preciso não. Já baniram. Porque senão o próximo pique... Ah, tá. O próximo bando aí a gente pode ser em cima da Milena. Eu pego de quem? Pego de onde, gente. É a Morgana. Tu vai pegar... Tu vai fazer meu pique, Milena. Tu vai fazer meu pique. Você cai ou o quê? Eu vou trocar com o Daniel, depois eu vou trocar contigo. Não, mas tu vai jogar esse quê? Cansando. Contra Macaco, qual é o pique bom contra esse cara? Mano, acho que é só pegar um moleque que tu se sente confortável. Ou vou ficar um cara pra, tipo, só não perder a lane phase e depois o cara vai juntar com vocês, sabe? Ó, eles ficaram top, ficaram ADC e ficaram mid. Eu não sei qual o senhor é o cara aqui. Banho o Pai, banho o Pai. Pô, o Renek é bom pra caralho, né? Contra... Banho o Pai. Contra Macaco. Contra Macaco. Não achei tão bom não, que é muito fácil escapar do stun do Renek, deixar o Renek pra trás. Jean. Assim, eu tava pensando em pegar o Malfight pra... Calma aí, Mackenzie. Bater mais um tanque pra... Jean, pega a Renek mid. Contra Raimer? Pode pegar. Vai dar ruim pra farmar. Vai não, não vai dar. Não vai dar ruim, confira. Você tem certeza? Absoluto. Porque se tu quiser, tu fica mesmo. E agora, Paulo? Supi quem vai tirar lá? Supi... Jango, né? Eu posso tirar o Chaco. Eu posso tirar o Chaco dele. Você é a piada aqui. Eu ia picar o Malfight, porque aí eu counterava o Raimer Digga na briga. Voltar em cima dele. Voltar em cima dele, eu vou estar em cima da Kaiça. Você tem descaro também. Tu quer trocar, mas queixo? Tem que acabar de Renek contro... Mid não garanto não. Não vou garanteir mid não. Não, assim, se você... Eu acho que eu amasso ele com o Renek. Eu acho que eu amasso ele com o Renek. Eu acho que eu amasso ele com o Renek. Eu acho que eu amasso ele com o Renek. Eu acho que é o quê? Não, eu me toquei. Pode ficar o Malfight mesmo pra mim. Você quer jogar de Daryl? Daryl eu não vou garantir. É, então, tem que ir. Vamos ao vídeo. Nossa, as... Troca comigo, Dela Mil. Enquanto eu viver, todos morrerão. Troca comigo, mulher. Tu vai querer trocar comigo? O que tu vai querer? Não, tô de boa, vamos ver. Olha o... A Runa e... A Runa, pra não ter trocado, sei lá. Vou fazer tanque. Vou fazer tanque ali em cima. Kaisa Mid? Isaac Stop? Não, não é Kaisa Mid. O Kong Mid? Ah, é Merding. Embaixo tá tranquilo pra você? Um conto de fadas. Eu tô só ele. Ô, 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 ô... Já se tu quiser fazer... acampar mais o bot Mid e fazer o objetivo de ir embaixo, eu acho que é melhor. Porque em cima eu vou perder a Lene Face pro cara. Eu acho que eu vou perder a Lene Face pro cara. É melhor a gente forçar o... garantir mais lá embaixo pra depois quando a gente juntar... O Kaisa é forte de um. O Kaisa é forte. Pra Kaisa tem que ter corta-cura, não, né? Tem? É o tal do Rukumbolex. O Kaisa é forte. É o tal do Rukumbolex. Mas quem, só dá uma cuidado que eu acho que tu não troca com ele não, porque ele tá de conquistador. Não, não. Lene Face eu não vou ganhar dele. Não. Não, dá pra tu jogar a safe. Farmando com o Q. Dando uns polgizinho. Ah! É assim, sim. A rola do Maapai é essa? É assim? Não. Assim, é porque eu tô fazendo o tanque A P seria outra Eles podem pular na Kai'Sa Ou pular no Kha'Zix Quando eles pular na gente O Kha'Zix eu acho difícil Mas o meu foco é ser Kai'Sa e Heimerdinger Heimerdinger tem que fazer, eu acho Se eu sair de parte dele ele fica lá Parado Heimerdinger estuna Heimerdinger Tem aquela merda naquela turret dele que tá dando Tem Ajuda o Rezende Tipo, foca em ajudar o Rezende Porque a lane face vai ser difícil contra ele Porra, depende Eu acho que não, acho que eu vou agressivar nele Mas tu é Tu é melee, caramba Eu sou burro, tava montado Heimerdinger não mata, só mata se eu for pra cima Tu vai fazer quebra-passo ou o Hemodernario? Vou fazer Garra, eu acho Garra, tenho certeza 30 segundos para a liberação das tropas Você de Hemodernario você é muito forte O Renekton de Hemodernario é muito forte Mas eu não tô top não Olha o Capitão Lake que tá aí comigo Olha o Capitão Lake que tá aí comigo Eu tento botar cá Milena tá confortável aí de... Estou Eu tenho que ter cuidado né Ó, eles matam a gente embaixo da nossa torre Foda, o Gen vai se fazer botside Ele vai ficar na botside Mas... É o primeiro ganho que vai ser top Que eu vou fazer o Bruder Não, eu não vou avançar o top não De verdade, eu vou ficar... Vou focar ledinho E eu vou tentar frisar aqui Não vou avançar a botside não Eu vou ganhar dele Tá level 6, né Mesmo assim Eu vou levar 6 e é pior que o dele, eu acho Vamos por baixo, Daniel Primeiro espelho Senhora Ele vai estar indo daqui Mas é que o nosso não estava aqui O gostoso é que ele avança ali pra caralho Eu vou levar Isso Eu vi um barulho de flecha De flecha? Qual a impressão minha? É, é bom que ele avança pra caralho Nem eu posso farmar de boa aqui O foda é que ele tem que ficar farmando em bala toda Não, mano, tá frisado ali Consegui Mantenha ela aqui, ó Tá bom Eita, vou pegar o escudo aqui, tá bom Cuidado, Daniel Espero chegar a level 3 Senão ele vai te puxar Eu não vou ter porque eu não tô sem o E Não, eu não quero nem ir pra cima não Os caras são muito pica Não, eu não quero nem ir pra cima não Tá mais Cuidado pra ele não te puxar Porque eu tô sem o E Mas assim, antes do level 6 você não ganha troca pra caralho não? Joga ali no E O problema é o Nautilus O Nautilus O Nautilus É Nautilus Ele tá de pisar fofo, não entendi Caralho, de pisar fofo? Caralho ele É o Nautilus astronauta É que ele fica andando leve, hein Ele tá normal Não, mas Ele deve ter herdado Resolvi em mim aqui, ô, my case Pode ser, pode ser, pode ser O outro deve tá descendo aqui Nossa Senhora É Ah, que isso, eu flechei Nãão Para Ah, não era pra ele achar o flash, não era pra ele achar o flash, não era pra ele achar o flash, não era pra ele achar o flash Ah, caralho, ele tava na minha frente e me errou, Melena Eu, eu tenho ar de novo, já tava chegando a hora do dragão Meu, eu flechei e morri depois do flash, cê é muito idiota, velho Ah, depois de puxar Eu, eu posso soltar uma risa de um Ele deu uma porrada em mim, eu flechei pro outro lado do mar e foda-se, morri do outro lado mesmo Tomou o hit já, né? É coisa idiota, ele ia cancelar Eu falto de parae Eita, ia arrumar puxada Não deu nem gostoso, hein? Uhum Ajuda o Jean aí embaixo no casico Merda, não tava segurando essa boca Cuidado, Daniel Vamos fazer dragão, será? Se vocês ganharem a briga aí junto Tenho, acho Chegou a ter briga Não tem briga não, foi só o... sei lá Não saiu nem fudido, nem nada? Não, não teve nada Não teve nada Dá mais dano quando você tá sozinho Ai, do nada Parabéns Tive level 6, logo Quando eu tiver level 6 eu vou... Miss aqui, miss aqui em cima, miss aqui em cima Quando eu tiver level 6 eu acho que eu vou aí embaixo tentar fazer o dragão aqui Não sei O que tem? O ponto de fara Tá matando Tá matando Tá matando Tá matando Tá com minho frito Tá fazendo uma... marunguia? Eu tô sem Vai não sair daqui O outro morreu pro dragão? O cara morreu pro dragão, eles são drag Mentira! Morreu mesmo? Bota o Ard, o Ard e o Drag que eu vou descer Errou Vou tirar esse Ard aqui Não, mas tem que fazer... O cara já tá vivo Que merda Estão vindo atrás de mim Ai Vamo, 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 vamo Bora, bora, bora Tô descendo O Heimer tá aqui, TP aqui, ó Juntos pro Heimer Deixa ela Drag, drag, vai drag Tô no Heimer, tô no Heimer Não Não Tem que ir naquilente Tá, mas deu bom, deu bom Não abriga, não abriga, não abriga Não abriga, não abriga, não abriga Não abriga, não abriga Puta que pariu Eu sou eu morrinho, cara Cadê? Vem aqui É bom respeitar os campeões, tá? É bom Perdemos Eles também são doidos Hehehe É É que quando a gente ganha, a gente manda o Feliz Dia das Mães pra eles, tá? Vale a pena 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 Eu botar alguma coisinha AP só do meu ult ou não? Não Já vai ter bastante dano Se o ult já vai matar a cair sem AP nenhum Juntos, vai querer brigar alguma coisa aqui topside ou vai... Não, eu vou fazer o Red e o Coisa, tem tudo que fazer Fazer o Red e vai em mid, Juntos Fazer o Red e vai em mid, Juntos Mas, assim, eles vão fazer isso aqui Cara, eu tô com dois caras no bolso, eu tenho que buy-se Rezende, se ficar tranquilo pra você Me ajuda, talvez, a denar o Arnold 2, que eles devem querer fazer Você acha que vale a pena fazer Passos de Mercúrio nesse jogo? Vale Ué? Vale pelo Heimerding Eu não sei se o Kha'Zix é AP, eu acho que o Kha'Zix é AP O Kha'Zix é AP Vou fazer o Passos de Mercúrio só E o resto... Eu vou fazer o Kha'Zix é AP Eu vou fazer o Kha'Zix é AP Tiraram minha ward aqui Agora eu não avanço Vou dar a volta nele aí É cuidado Se quiser ir pra cima, Rezende Tem buraco, tem buraco Ah velho, eu não tenho nada pra jogar nele Vai morrer, vai morrer Ah não, vai não Boa, boa Rezende, boa É garra despertador que tu vai fazer mesmo? Aham É bom ter alguém pra ir pra cima Tá bom que eu vou ter... Vou fazer o Blue Deus Teu foco é quem na briga, Rezende? Cara, eu vou fazer garra porque eu posso dar engage com a garra e desengage com o E Posso dar o E pra fugir Que aí eu uso pra sair e uso duas vezes Vamos É pra cima daí, eu não acessar Minha não vai fazer o que? Minha não vai fazer... Solari? É Tá Misa aqui, não O macaco tá no... no Arnaldo Só que eu suba Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Eu vou descer, eu vou descer, eu tô de ult Ah, ultei Ah, não Eu vou baixar por lá Vem, vem, vem Boa, faz esse cara aqui Vai querer brigar esse Arnaldo aqui? Aqui que ele... Ah, eu voltei Caralho, eu tô sem mano Peraí, peraí, peraí Boa, boa, boa Boa, boa Tá bom, tá bom Não, não era não Não, tá bom, tá bom Caralho, ele tocou muito essa copia, velho Ah, ele... porra, não devia tancar tanto esse gol Foi de maluco, esse foi de maluco Porra... Era pra ele ter explodido na ultima uma quente, já Caraca, eu dei mal, não dei assistente... ah, não dei sim Coisa de maluco, isso é coisa de maluco Isso é coisa de maluco Eu tô fazendo o Arnaldo Ah, tá, beleza, beleza Caraca, se na ultima você erra todo o último mesmo Aí é contigo, já Ou solta o Arnaldo do vídeo ou no bot Só tá bom Ele vai querer vir pra cara Ah, que isso, o cara tem um item, cara, não, velho Pô, cuidado com os Kha'Zix, hein Ah, cara Que idiota, velho A gente já fez um bagulho aqui, já E outro vai mais Vai dar pra fazer coisa sem matar o Kha'Zix, não, velho Sobra aqui, Reven Tô subindo Porra, ele te matou muito rápido, mano É uma porra de você Ah, que boneca estúpido, cara O cara tem um item que matou em meio segundo, nem isso Meu... Meu... Meu TP vai tá on no próximo dragão Dragão é bom Eu já fiz a miss... Vai mais Ó, tô com mais item que... Eu tenho a bomba Vou formar jama, não tá confiando se que ele tem que sair Eu acho que eu vou guardar o dragão Confio pro dragão e outro Vamos lá Esse cara não vai vir mesmo não, né E Leana Vem, vem nele Um quanto de farm Ele tava dormindo Ele tava com muito mais farm que eu E eu ainda Ele tava com muito mais farm que eu Ele vai mesmo aqui, mesmo macaco Ele tava com muito mais farm que eu Acaiçá vai fazer Vendaval? Boa, time! Boa, Miliano! Eita! 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 Quando eu tiver fazendo dragão ele vai só me matar Fica mais pra cá que eu vou ultar nele Eu posso ultar nele Ele vai fazer a contenção Errei o ult aqui Eita! 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 Pô, matou a caixa. Cuidado com o macaco. Chega esse aqui. Nossa, velho. Que slow é esse? Boa, boa, boa. Caralho. Excelente, Milena. Aqui, aqui. A cabeça dele. Excelente, Milena. Tô matando o macaco. Tô matando o macaco. Estima ele aqui. Ai, fico. Cara, matei o Raimann. Boa, mano. Boa. Levar sua torre agora. Tira uma bola de canhão ali. Deletei a caixa e quase matei o Raimann. Cara, eu só não matei o Kazit, porque quando eu dei a garra nele, eu não tinha mais nada pra julgar. Tinha usado tudo na caixa. Cara, a puta do macaco tá com... Ficar de olho no horário das coisas aqui, ó. Tá com triste, já. Ai, você tem que ganhar uma briga deles. Uma briga deles, a gente faz coisa. Gente, eu ganho agora. Tá. Quer pegar ele? Espera aí. De novo? Eu tô sem... Tem um over aí. O cara vai descer tudo aí, velho. Tá. Ai, a Kaisa não morreu, velho. Não acredito. Vai, Kexi. Volta, volta. Ai, passei o último, vai, Kexi. Feche errado, feche errado. Feche errado, feche errado. Feche errado. Ah, merda. Deu merda. Vou aproveitar a vontade e vou voltar, velho. Morri, galera. Eu morri. Feche errado. Foi over. Feche errado. Era pra ter flechado antes, pra ter conseguido matar ela no... Ah, ele ficou invisível, filho da puta. Volta, volta, já. Volta. Ah, mas a gente não conseguiu puxar nada mesmo? Não gosto do teu flash alert assim, não, mas Kexi. É. Eu achei que eu ia conseguir fazer o que nele? Mas tá bom, agora eu tenho o que pra fazer. Eu vou lá guardar o... Ó, acho que eles tão lá, porque estourou o bagulho aqui. Acho que vou fazer essa risada. Eles vão tentar fazer a araude de novo. Então vamos lá, pô. Só tem que ficar pelo vinte pra segurar aquela torre ele e fazer eles avançam. Vá, Raime. Ih, tô longe. Tô de um, mano. Tá bem? A Kexi tá longe. É. Vamos, 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 vamos. Vai, vai, briga isso aí. Deve ter quatro aí só. Não, deve ter três aí só. Não, foram embora. Voltaram. Eles vão fazer. Faz. Tem que matar os caras. Vai dar certo não, eles vão dar engage e matar alguém. Deixa, larga, larga, larga. Eu tenho outro. Tem que matar pelo menos um. O Kha'Zix, em específico. Matando o Kha'Zix aí a gente fecha. Peguei alguém. A Kexi chegou ainda. Menina, cuidado. Nossa. Caraca. O que que isso tá acontecendo aqui, velho? Por amor de Deus, cara, mano. A Kexi veio pra cima de mim, muito doida. Eu acho que vocês estavam muito longe ainda. Ó, eu tô fazendo. Tô fazendo. Tá não, tá não. Ele tá tirando arma. Ele tá tirando arma. Mas a gente pode passar ele. Tá sem pique no bolso. Tá sem pique no bolso. Merda. O Kha'Zix tem que matar ele. Confiando. Confiando. É excelente, velho. O Kha'Zix on ainda. Kha'Zix tá um. Volta, volta, volta. Pode ir, pode ir. Fazer, vai fazer. Eu mato ele, eu acho. O Kha'Zix tem que ajudar aqui, velho. O Kha'Zix tem que ajudar aqui, velho. Agora eu tenho cronômetro, né? Tá amassado o Kha'Zix não. Cuidado aí, cara. O Kha'Zix tá vindo ainda. Eu tenho um jeito fechado pra dar uma vez. Isso aqui vai ser aonde? Ô, Jean. Jean, joga aqui no mid, por. Mid. Leva tudo. Tá. Vou jogar ali e alguém vai jogar comigo. Se os caras já querem lá. Fizeram. Tô sem ult. Eles vão vir pra aqui. Vale a pena? Ah, derrubou a torre. Caramba. Derrubou a torre e vaga. Beleza. Eu acho que dá pra levar mais uma. Não, não. Vai ser ovo. A gente vai acabar morrendo. Vai ser a mesma. Se pá dá pra segurar só tem a cabeçada. Segura só com a cabeçada. Segura só com a cabeçada. Mete pé, mete pé. Pronto, mete o pé. Mete o pé. Da couve a familiar não morrer. Eu vou fazer o torneio meio por causa do Kha'Zix. Daniel, tenta igualar teu farm com a Kha'Zix dele. Que merda. Eu falei sim, senhora. Caralho. O Kha'Zix tava por aqui, ó. Vê se ele não tá fazendo esse negócio aqui. Dalla. Se for pra cima, tem muita gente. Eu vou guardar. Deve ter Kha'Zix aqui também. Eu vou guardar se eu fosse pra cima se eu conseguir dar dano. Por conta de foda. Ai, vamos puxar o top. Olha aí. Kha'Zix tá aqui. 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 Pesos burro. Pô, eu vou tentar matar aquele macaco lá. Esse Kha'Zix aí a gente só mata com CC. Meu uso. E aí Daniel, vamo lá pro top, tem ninguém aí. Tá muito avançado agora assim. Azix tá voltando básica, Azix tá voltando básica. O macaco sozinho aqui embaixo. Ó, o Nautilus tá descendo. Tão descendo. Não, eles tão ali paradinho. Eles vão querer forçar a briga. Não briga, não sei se a briga vai ser boa aqui. Dois minutos pro dragão. Não, briga não. Calma, 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 calma. Azix vai startar em alguém, esse filho da puta. Cara, é aquela coisa, se ele startar de novo daquele jeito... É. Se ele vier, eu pulo nele. Se ele vier, eu pulo nele. Ó, eu vou ficar aqui, ó. Pegou, 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 pegou. Pegou, 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 pegou. Pegou, 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 pegou. Pegou. Pegou, pegou, pegou. Vamos sair de volta cura agora. Passo mid. Nossa, o cara tá de corta-cura, velho. O cara vai querer forçar o top, velho. Vamos lá pegar ele, vamos por aqui, vamos por aqui assim pegar. Pô, acho que a gente vai roubaro, hein. Será? Já tá nascendo, já tá nascendo. Ele só não pode voltar, ele só não pode voltar. Ah, ele tá indo. Vai indo lá, vai coisando ele. Vai coisando ele que eu tô aqui. Eu tô aqui. Cadê? Boa Milena, muito bom. Correu, correu. Leva top. Acabou, levantei um do top. Gente, alguém deve. Juliana, tem pink? Aqui, 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 aqui. Matou, matou, matou. É ruim. Leva a torre. Ih, 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 ih. Tô longe. Posso até dois, posso até dois. Ai, não deu pra matar ela. Vou pê-se sozinho. Não achei, não achei que foi muito boa essa torre jogada, não. Mas... É porque o Nautilus apareceu. Vamos pra... Julgamentos, julgamentos. A gente... Ele tá rindo isso. Mas foi bom que eu mandei uma despesa aqui. Hammerdinger, puni? Não, puni não. Ah, meu Deus. Quase matei a Kaisa, porra. Ó, vinte ult, minha ult. Eu tô com ult, eu tô com ult. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Eu não tenho nada, velho. Vai ou não vai? Eu tô com ult. Vambora, vambora, vambora. 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 Pô, não achei que foi muito boa essa torre jogada, não. É, não foi jogo, não. Pô, tu matou o time, hein, ó. Barãozinho pra... Eu morri sozinho, mané. Vai ou não vai? Queria dizer que eu morri sozinho, hein. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. O erro, ó, do capitão. Tá vendo o que ele faz com a gente? Tem que ver. É aqui, ó. Olha os carão. Meu ferro, meu ferro, meu ferro, meu. Ferro, meu ferro, meu ferro, meu. Ferro, meu ferro, meu ferro. E não foram, não. Eles foram, eles foram dragão lá. Eles não vai dar feliz, não é? É, é, é. Vamos naquele dragão lá, mané. É. Eles já tão lá, velho. Ó, se eles fizerem esse, é o próximo alma, hein. Até fizeram já. Eles pegam uma alma aí, e viram o jogo. Não tenho arte. Pode ir lá, eu tô indo lá, mas... Entra, entra. Entra, entra. Será? Entra, entra. Agora... Entra, entra. Agora não, porra, velho. Não, é. É que eu falei, entra, não é por ter entrado. Eu entrei, porra. Compensa em fazer isso aí, velho. A gente vai morrer de qualquer jeito. Não é jogar. Ó, defende aqui, ó. Defende aqui, ó. Tá vindo todo mundo. Tô de ult. Da ponta aí embaixo da torre. Ih, olha lá. Os minions levando. Ih, vieram pra... Ih, cadê? Vou até pegar sempre na vantagem. Se tiver os caras fazerem com 3, a gente vai com 4, senão... Cadê eles? Um bot. É, o bot tá gostinho. É, o bot tá gostinho. Eles provavelmente vão querer... Não. O objetivo dos caras é aqui em cima. Ih, ó. Vamo pegar ele ali, ó. Vou pôr aqui por dentro. Tem dois aqui. Tô por dentro. Deu arte da pena aqui. Ah, nem fudendo aquele filho. Ei, galera. Aí, galera. Tá maneiro, hein. É, isso aqui deu medo. Todo mundo errou tudo. O time unido é assim. Caraca, mano. A gente pegou a minha. Boa, Daniel. Muito bom. Ele não entra. Nossa, também. Caralho. Caralho. Já caiu. Meu Deus. Caralho. Caralho. Eu tô voltando. Eu tô voltando. Relaxa. É, ele voltou. Ah, não voltou, não. Dá um. C. E olha lá, os meninos vão levar. Tomara, né? Tem um segundo pro meu TP. Se essa briga durar mais, eu dou TP aí. Vambora, vambora. Dá um. Voltou? Nossa, eu tô perdido. Não, nem. Deu. 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 Volta B e vai top. 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 Vou até, cara. Volta B e toma rápido. Não vou nada. Tô de 1, tu dá pra matar ele. Não, não. Não faça matar ele. Caralho. Caralho vai tentar... Marar o... Mas tem um. Tem um antes de troca. Tem um antes de troca. É duro. É, já. Tá difícil. Ai, ela tá levando a torre. Sua torre foi destruída. Não vai conseguir brigar isso aí, não. Briga se for brigar é ter dois, menino. Aí, já volto. Esse crashou, né? Caralho, mano. Ainda bem que tem SSD. Se fosse o meu, eu só ia voltar amanhã. Caralho, a frase saiu tudo errada. Ainda bem que foi tu que tem SSD. Se fosse eu, eu só ia voltar amanhã. Parece que eu quiser. Galera, vamos naquele bate lá. Não, mano. Mas não dá TP pra cá assim, não. Só tem uma caixa. Ué, ele tá no mato. Esse não é ele, não. Caralho, que desgraça. Vai não, menina, vai não, menina. A Arapuca. O time é maluco, só que o deles é mais, o time é maluco, gente, ajuda, ajuda, nossa que senhora, ah, tá com sacanagem que não tem voo, matei, boa time, ótima zona, ótima zona, ótima zona, ótima zona, ótima zona, beleza? Nossa, eu estunei ele e posto nada, vamos levar aqui drag, dragão, dragão, faz dragão, eu vou coisar aqui o mid, vocês fazem drag enquanto eu puxo ou eu tenho aqui drag também? Não, só a gente, dragão, dragão, faz dragão, não vai dar tempo do Kazex pegar, ó, tão aqui, tão aqui, não, eu arro as portas, calma, desse filho da puta, calma, calma, que a gente vai nascer de volta aí, rapaz. Comprar dinheiro. Vamo embora, Miliano, Miliano, vamo embora. Comprar dinheiro, eu vou comprar dinheiro. Comprar dinheiro, eu vou imprimir dinheiro. A gente imprimir dinheiro pra comprar dinheiro. Moleque, se o Brasil tivesse comprado toda a poupança dele em Bitcoin, a gente tava rico agora, pô. tá bom, tá bom. É um país do primeiro mundo. Pra gente fazer um país do primeiro mundo. País baseado em Bitcoin. Eles vão fazer um... Pô, um bilhão de... 30 bilhões de dólares em Bitcoin, em Dogecoin. Tem visão do Arnaldo. Eu vou voltar pra terminar o item e comprar um. Pô Gio, como é que tá as Dogecoin aí? Eu tô de Pink, mas eu quero gastar Pink no Pitch dos caras ali. Ih, olha ali. Ah é, essa mulher tá aqui Isso é porque é brincadeira, não é não, gente? Tem maluco aqui, tem maluco aqui Eu vou, porra aí Tá boa, boa, Alice Matou Como? Resende Porra Isso aí Ai, não dou Nossa, deixei todo mundo na merda, não matei ninguém, velho Também, não matei ninguém Vai embora, vai embora Ai, não tinha dado d'água Eu acho que eles vão querer fazer o... Ah não Ah não, mano Não sei Pior que tá sendo uma fight boa pra gente, uma fight boa pra eles O Kha'Zix sai com muito progapia, tudo da hora, mano Sim, velho, eu tentei pular nele e ele fica invy, teleporta Não era pra testar ido ali, quando eles botaram na mineralão É É, eu tinha que ter meu risco assim Boa, Jean Se naquela hora o Resident tivesse mais perto, vai poder ter matado a... Ajuda o Dall, ajuda o Dall Ajuda o Jean, ajuda o Jean, ajuda o Jean Ajuda o Jean Ajuda o Jean Ajuda o Dall, o Jean tava matando o cara, o Dall tava morrendo Imo Eita, eu da hora hein Me deixa em paz Ó, ó, eles tão fazendo essa porra aqui Tô, tô de ult Caralho, eles tão fazendo mesmo Vai, 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 vai Bata os caras Não maté a Kha'Zix Tô no cazix, tô no cazix, tô no cazix, cazix! Tô no cazix, cazix! Matou? Matou! Caraca, a gente tirou os 4, falta esse aqui, ó! Eu tô sem flash! Eu tô sem flash! Resende, é tu! Eu tô sem flash! Matei! Esse! Esse é o nosso! Aí, cobrando esse Baron, manhã! Eu vou nascer e almoço o boss! T2? Faz T2? Cadê os Minions? Eu tô com essa aqui! Ih, cadê os Minions? Foi pra casa, do caralho! Tô fazendo máscara abissal! Foi incrível, Jatua! Foi incrível! Aumenta o dano do time! Fazer máscara abissal, depois força da natureza, eu acho! Ou vai ser randuin! Ih, ele tá se curando lá! Ó, guardando pitch aqui! Milena! Eu sei! Eu deixei esses aí lá! Eu avanço o boss pra mim! Tô avançando o Minion! Cara, eu acho que eu vou fazer armadura de espinhos! Pode! É boa! Eu tô em dúvida se eu faço armadura de espinhos ou se eu faço o que meu tanque! Terra espada, né? Eu faço! A armadura de espinhos é melhor pro Kha'Zix! A gente já tem dano bastante! Ih! Tô porro! Tô porro! Tô porro! A armadura de espinhos! e ele tá aqui ó então eu falo do caso que se explodiu em dois segundos velho e fazer que tá fazendo aqui ó e aí tá bom essa manhã é tão importante e aí eu acho que de todos os mares é o menos pior se fosse um homem infernal nesse caso a gente tava fudido mas se a gente pegar o dragão em cima sim tá fudido de todos é brigar com certeza a quantidade de vezes que os caras saíram só o foda rabiola eu sou de CP e aí o limite e aí 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 é e aí Eles vão querer coisar o Barão, isso sim. Eu vou arredar o Barão. Quem tem... Mata esse Lula aqui, mata esse Lula aqui. Eu não tenho, porque eu tô sem espaço pra botar um Lula. Vai. Ficou ótimo. Tem pink ali. Tem um item que deixa pegar com duas pink no inventário. Mas... Acho que ele deixa colocado. Não, pink você pode comprar mesmo. Colocado ali. Não, mas acho que ele deixa colocado as pink também. Olha o Lula. Eu vou fazer duas aqui embaixo, hein. Eu vou fazer duas aqui embaixo. Tô descendo também. É o Heimer no mid. Mas que esse novo tá indo? O Lula ali foi destruída. Tá. Todo mundo longe. Ih, Macaco Kha'Zix. Milena morreu. Milena vai morrer, Milena vai morrer. Milena vai morrer. Milena vai morrer. Não, eu tô correndo. Socorro, vem embora. Base Milena, tem que ir pra base. Nossa, tu vai morrer. Eu acredito. Não é nada. Eu fugi. Fui. Milena, vem pra cá, Milena. Vem pra cá, Milena. Vai ter briga aí? Vai ter briga aí? Vai ter briga aí? Pega o Kha'Zix. Tenta botar o Kha'Zix. Já briguei. Tô dando TP. Tá botando no Kha'Zix? É, eu otei no Kha'Zix, mas... Já morreu. Já volta, já volta, já volta. Mete pra cá, mete pra cá, galera. Mete pra cá, mete pra cá. Tenta botar o Kha'Zix. Já voltei no Nath. O Dragon... O Baron vai nascer. Ai, eu pego que era puxar o item, tem que falta tanto? Um bônus do Dragão das Nuvens. Tão tirando. Tão tirando o baron. Tão tirando o baron. Tão sem TP. Tão sem TP e sem ult. Tão tirando o bot. Cara... Alguém tem mais? Será que o bot? O cara tá... Ele fica dando um spritz da hora, né? É. A gente tinha que fazer esse baron, velho. Tem que fazer esse baron. Tem que ter feito na hora que matou o... Eu tenho o ult. Ah, achou isso aqui é uma mais... Não mudou nada. Essa é uma mais... Eu tenho o ult. Se eles verem o ult. Se eles verem o ult. Está B. Sim. Caraca, Deus. Ai... Boa. Vou tocar isso. Macaco, macaco, macaco. Vem comigo no macaco. Vem aqui. Ué. Se eu ficasse ligado que você tava comigo, eu teria ultado. Que aí tu matava ele. É. Não sei. Abri Nib? Nossa, abri Nib aqui. Vai tomar no cu. Mas tá com baron agora. Pô, mas tu quer a mais pica de ta com baron? Não sei. Mas tu quer a mais pica de ta com baron? Não tem nem TP, pô. Fazer coração congelado. Vai ter dragão, ancião. É. Só sai TP. Mata de ult. Não dá tempo de ir correndo. Tem quantos segundos ainda? Tenta avançar as lanes aí enquanto o der. Porque esse macaco não vier aqui... O macaco vai querer espetar. Vai querer fazer... Cuidado aí não. Não usa pistura não, velho. Opa. Caralho. Que filho da puta, cara. Olha o Kha'Zix ali. Pegu? Tem Ward aqui. Alguém tem que fazer pra atirar? Tem. Não. Cara, acho que a gente podia deixar eles startarem e... Fumbar com o ult da Milena, tudo lá dentro. Acho que é melhor do que a gente... Ah, não sei. Todo mundo pulando o bagulho, é isso? Tirar o Kha'Zix. Coloca no Kha'Zix, cara. Vamo ou não vamo? Tem que ir. Porra, ele me jogou pra longe, velho. Perdeu. Morrer. Nossa, velho. Três pessoas renasceram lá, velho. É duro. Porra, me explodiram na puta que pariu, mano. Caralho, como é que esse... Pera, nem coisa... 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 Morreu. Calma, Daniel. Não deixe... Boa, Daniel. Nossa, boa, Daniel. Caralho. Ela tem ult. Fudeu. Ela vai se matar pra tudo. Boa! Boa! Boa, Daniel. Puta que pariu! Boa, boa, boa. Ace, cobramos todo mundo. Caralho demais dos netos. Ace. Deixa eu juntar pelo lado dela. O miliano nasceu já... Mas vamos gerar o mid? Gerar o mid. Faça a mid. Maquette tá de TP? Tá de TP, Maquette? Tá de TP, Maquette? Tô. Vai bot. Qualquer coisa você dá DP lá com a gente. Vamos bot? Não, vamos mesmo. Avança uma lane depois... Vamos todo mundo mesmo, Maquette vai bot. Não, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Os caras vão nascer. Só avança cada uma lane. Ah, mas avança. Avança... Avança aí, não vai dar tempo. Só... Avança um pouquinho. Pega o script e não vai dar tempo não. Mas a gente leva aquela torre, Maquette, pra eu. Acho que não. Não, não sei se vai ser bom. Todo mundo vai nascer. Todo mundo vai nascer. Volta, volta pra ser melhor. Ó, tem gente aqui. Eu não tenho TT, mano. Eu tô longe. É. Volta, volta. Volta, volta. Meu Deus. Volta, volta, volta. Volta, volta. Na hora que a mulher tá indo pra botar lá, tipo. Fazer sim, mudando no ouvido dela. Um minuto pro barão. Meu caldo... O show tá insano, mano. Que isso? Ele tá comigo aqui, o Kha'Zix. Tem que matar esse 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 Kha'Zix depois a... Quem é? A outra mulher? Aí a gente faz legal. Quem que foi? Tô que eu dei o item? Quem? Não escuro ele. Eu dei a convergência de zack pra tu e ele ta reclamando Não, mas nem to andando contigo Já tem um ponto não Cuidado ai menina que o Kha'Zix tava por ai Cuidado ai Ajuda o Jean O W não tira a porra da proteção dele Fica no Kha'Zix Fica no Kha'Zix Filha da Puta Esse ai eu ta nele com a proteção Meu Deus Filha da Puta Eu vou fazer um... Planear pro Barão Mas eu já segundo pro meu ult Cairam de lado ai vai ter só guardado Eu arde aqui Eu to sem pink A minha lina tava usando o negocio Eu nem queria sacar isso ao ultar, vocês viram? Mais um deles Olha isso aqui Olha isso aqui Kha'Zix Ah o negocio voltou na hora que eu acertando o Kha'Zix Quem siga no meu ulti Quem siga no meu ulti Tô de outro Menina foco Kha'Zix Boa Kha'Zix Kha'Zix não ta fazendo muita coisa não Ele é meio trots Kha'Zix aqui ele é forte mesmo O Kha'Zix Tô fazendo Tô fazendo Começaram? Cuidado Ele passou a... Passaram não Tonei ai Ward Tem Ward? Tô botaram Ward ali Thank you Defensa com Wardzinha Tá mesmo Caralho a briga... Caralho a briga... Kha'Zix sai de novo com essa merda Ele tem que tirar essa merda desse escudo dele Cuidado ai não Tô expandido Tô fazendo essa porra eu acho Tô sem Wardz Eu tô sem Wardz Tem dois escudos Rezende Precisa que tu entre ali cara Pô Vocês dois são melhor pra entrar Leone e o... Tem que ser Leone e Malphite velho Eu não to tank não Aqui no... No... Kha'Zix quase não riu Tira o bagulho dele Kha'Zix 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 Tô macaco Ah velho tem 3 em mim aqui velho Fui os 3 na merda Tomar no cu... Boa down Tô boa Tirou GA Bota a trap no pé Excelente Kha'Zix 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 Vai voltar Volta e já volto aqui de novo Mata esse cara Ah ele trolou agora Boa Milena Faltou os galentes Desce ele Ele vai matar Olha o... Vai ter dragãozão velho Tá Já tem na real O macaco deve tá lá esse ponto É não ele morreu Dois tp Ah verdade Corre lá enquanto a gente almoça Eu tô de tp Eu acho que eu... Eu tô de tp Eu vou usar pra ir no... Aqui Nossa Vai tirar... Eu vou fazer o barão E vamos fazer o dragão Vamo fazer o dragão É Vamo fazer o dragão Ele tem visão de mim velho Tô chegando Tô aqui Que porra Se o Kha'Zix vier O Kha'Zix tá por aqui Ele deve tá escondido Matei a Kha'Zix Boa Ótima Ótima Resident Ótima Muito bom Muito bom Kha'Zix não tá aqui Ele deve tá fazendo o barão Pegamo Pegamo Esse é GG Esse é GG Esse mateiro é GG Invencível Mid 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 Eu vou bot Eu vou bot Tô com o bot Ai... Tem muito super minion velho Tem muito super minion velho Vai passar o top Vou passar o top Vou passar o top É pode ser top Tem que ser uma Kha'Zix aqui no bot Se você força o bot, vai forçando separado aqui. Remedin tá comigo, Remedin tá comigo aqui. Caralho! Por favor venham logo o Minion. Abre essa porra. Força, força, força. Top, top, top. Vem aqui, menina. Sobe, sobe. Sua equipe destruiu o brilho. Gente, cuidado que eu não tô aí pra brilha, hein. Boa, boa. Emite, Dalla. Excelente. Abre Nib. GG, GG. Vai pro GG, pro GG. Acabou, acabou. GG, GG, acabou. Tem que ser partida de morro. Acabou o jogo. Ó, o Macafinho fez um novo passe. O Dalla tem GA ainda. Força, GG, acabou o jogo. Força, GG. Dalla. Next. Dalla, GG, Dalla, GG, Dalla. GG, GG, GG. Faz o GG. Caralho, minha cerveja derramou no chão. Vamos, caralho. Vamos. Esse é o primeiro jogo ainda, hein. Demorou muito. Foi incrível esse jogo, tá? Quem tá assistindo? Tem alguém assistindo? O Jartas tá vendo essa peleja. Já quebramos o time do dia das mães, né? Ai, a gente nem deu peleja das mães. Eu dei, eu dei, eu dei. Eu dei, eu dei. Ainda bem, ainda bem. Eu dei, eu dei, eu dei. Eu dei, eu dei, eu dei, eu dei. Vai beber menos. Eu nem vi aqui, cara. Os pica blindados, eu já tenho, eu já tenho uma de petra, eu vou ter que dar um mijão. Ah, é tudo prata, vai ser um pica. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Os pica blindados vai tomando a chance. Já vai vendo aí o que é pra... Tirar. Cara, eles ganham... A comp que eles ganharam foi... Zed mid. Já bane Zed, por favor. Vane, Thresh embaixo. Modecais em cima, Jack Selva. Só bane Zed, por favor. O resto tá certo. Tá. Tá com vocês. Nossa, esse prata é um aí. Acho que a gente pode banir dois. Pô, Jean, o cara tem maestria... É, ele tem maestria com Mastery, com Jacks e Ramos. Pô, bane Mastery, mano. Qual que é o ban lá? Bane Zed e Mastery. Vamos tirar os bonecão, velho. Ele tem Dares em cima, só que ele... Ah, não é o cara do... Tira Zed e Mastery. Modecais é boneco também. Modecais é boneco também. Acho que... Só fazer quebra de escudo que o... Acaba com o Modecais. Depende do que eu for. Se eles tirarem o Yorick de novo, eu vou... Eu vou de algum utility. Pode fazer Nasus também contra Mordecais, se eles forem de Mordecais é mesmo. Ele dá slow... Nasus eu não garanto não. Nasus eu não garanto não. Nasus eu não garanto não. O pique... Primeiro pique é deles. Primeiro pique é deles. Vai... Vai analisando aí você... Janta aí. Vai analisando você que eu vou dar um mijão rapidão. Ah, acho que é isso. Boa de análise. Zed e Mastery acabou. Zed e Mastery acabou. Sim. Realmente. O cara tem muita... Muita maestria com um... Com um EZ. Ih, o ADC dos cara é Daniel. Qual a chance, fellas? Depois dessa eu vou embora. Como assim, cara? Há um minuto. Peraí. Peraí, peraí. Depois dessa eu vou embora. Disse ele na segunda partida do Crash que se a gente ganhar tem mais uma. É duro. Caralho, como é que... É absurdo esse moleque, né? E aí, Jartu. Vou te quê no mídio. Ione. Silas. Zix. Se os caras deixarem open... Vamos nessa. Ganhamos, pô. Ganhamos, Shantz. Foi incrível. Era... A gente ganhava fight sim, fight não. Mas aí, no final ali, a gente fez a boa. Pegou o dragão ancião. Arregaçamos, cara de porrada, pô. Foi incrível. Nada? A gente perdeu porque a gente é ruim, pô. O cara tem treinado de... Dalla. Não tem ninguém... E aí, analisaram o bagulho aí? Ah, o cara do bot. 15 segundos. O cara do bot, ele tem treinado de... Cara, banir Zé de Mastery. A princípio. Aí depois tu pode banir até o Mordecair se quiser. Trash, Swain, mas não tem vitória com Trash. Ele tem algo bugado demais, não consigo botar com o Trash. O Zé de Mastery, que são os dois bonecos chatos. Quebrado? Broken? Eles tem Trash e Swain no bot. Tempai vai assistir essa? Uhum. Eu acho que tu pode... Já deve estar gritando lá no... no coisa dele. Pode banir Zé de Mastery e Kaisel Vayne. Pra descer. Porra. É, a Vane é um boneco chato, né? É, eu também acho. O Robin, o Zed, o Zed, o Zed, o Zed, o Zed e o Vane? Ah, pode ser. Cuidado que lá embaixo vocês podem botar ou Trash ou Swain. Trash eu acho mais fácil que Swain. O Elenito é Kate. Não dá nem igual em jogar de Kate. Ih, ó, o Cristian chegou também pra assistir. Ih, baniram meu Ione. Qual o próximo banho? Medo ou respeito? Vane. Mas tem gente jogando de Vane lá mesmo? Tem, a ADC só jogou de Vane e Kayser. Na última com Vane. É melhor ter banido a Kayser, não? Não, a Kayser a gente, eu acho mais fácil do que a Vane de matar. A Vane ele dá três tiros, te taca na parede, foda-se. Ó, Kayser embaixo. Leva isso tudo no bot. Eu acho que eu vou adiantar um pique aqui. O top deles provavelmente é morder Kayser, então... Vai lá Milton, vai querer jogar de quê? Pica a borgaria. Relaxa, pode picar. É, pega do Jean, então. Ah, a pessoa nem de estilos. Você acha que eu posso pegar Lux? Se eu sentir a vontade, vai pegar. Vou pegar Lux, então. Se eles ficarem o bot lá, adianta o pique da Milena. Nossa, ia sumir. Tranquilo. Iassa a DC? Ah não, Kayser. Kayser a Yassa. Milena, qual teu pique? Pode ser Yassa o top também. Sim. O picos? Qual teu pique, Milena? Não, se bem que não bandiram ninguém... É, eu vou dedicar esse top. Aí, eu tenho Django e... Não, não pega help. Fica teu, fica teu, Daniel. Fica teu, pode ficar o teu. Pô, Iassa... Me... Cara, falta eles pegarem Django e Sup. Eu sei que eles jogaram de Thresh e ganharam. Tira Thresh, ó. Eu tiraria... Ou Thresh ou Swain. O Swain é mais chato, né? E aí, então? Não sei, eu acho que o Thresh tá mais no metro. Vou tirar o Thresh, então. Bande é Messai, pô. Apenas. Tomara, Jartos. Tomara. Ah, acostumado a jogar com Triasa, né? Só que... Se o cara for bom... Fodeu. Se for bom, bom, tá ligado? Aqueles malucos mecanics. Eles podem achar que essa Lux é suporte? Pode. E não banir suporte agora. Também acho. Aí é bom, hein? Que a gente engana eles também. Qual que é teu pick, Milena? Leona ou vai ser real? Tanto faz. Caralho. Aurelia é um pouco que isso, cara. Baneiro maneiro eles. Aí entra na minha mente. Por quê, mano? Qual que é a banca aqui? Não sei, eu não tava aqui. Eu vou tirar Swain, então. Porque eu acho que ele tem Swain no... Nada de nada tava mijando. Covardia. Com sabedoria. Covardia. Aí. Demorou, Cristian. Mas o Cristian falou pra banir o D. Já na real. Tá bom. Eu não sei se eu vou de Malphite de novo, ou se eu vou de Garen. Tu sabe. Vai de Malphite. Vai de Malphite. Tá pra cancelar o Yasu também. É. O Jeanette ali, um Switch antigo dele ali na cara dele. Ó, não pode pegar Leona. Aí me ferra. É. Jax. 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 Batiu o Jax, que era pra tirar dos cara também. Ih, tá sem boneco. Mas que a gente não joga dinar, cara. Não adianta. Leona. Aí está. Eu não jogo dinar mesmo, não. A lista. Duro como pedra. Duro como pedra. Mesma coisa. Ele fez em cima... É deles, cara. Foda que o... Mordecaiser ele é boneco, né cara? Filho da puta. É só não ficar... Cuidado. Acho que ele bem fraco tem item aqui. É, eu também acho. Faz o que... Vou dar uma agancada nele. Depois dele pegar 6. Pelo menos gasta o flash dele. Ô Jarta, eu sei que o hero é bom, só que eu sou ruim. Isso. Meu gato tentou me... Eu sou o pior daqui do grupo. Tem que entender isso. Ah, mano. É só jogar com o boneco. Uma hora tem que começar, porra. Ah, mas eu não jogo bem, assim, direito, que nem o Jartufa, né? Porra. Não é pra garantir, né? Que a gente ia pegar o boneco e jogar, porra. Não é sobre ser melhor que os outros, é sobre ser o melhor que você pode ser. Pego aqui, ó. Aí eu pego. Caralho. Caralho, tem um Discord com 6 pessoas, todas mutadas. Eu tava falando isso, mas se tivesse que jogar em dois times separados, eu e tu é um top, eu perdia pra tu. E que foi o Paçoca? É o Paçoca, xiii. Tem que ir pra dar sorte. Pô, mano. Por que a gente fica toda bagunçada, velho? É porque troca. É porque troca depois, ó. É como vai ser bagunçado. Já que a listária é chata, né? A listária é meta. Esse é chato, cara. Tipo, por mais que a gente põe na ordem lá na hora de fazer um... Cadê um põe o seu arrolo lá na hora de botar o bilhete? Chega aqui e fica bagunçado, pô. Tem que ser top, jungle, meet e o do do boss. Que nem dá pra saber direito quem que vai estar pelo jogo? Que troca de lugar que dá, né? Ah, mano. Eu perdi tanto pra tu quanto pro Magnet, velho. Apenas. Tá chegando. O quê? Se você tivesse que ir contra o outro, Magnet? Eu no time, tu no outro. Os dois no top. Perdi, é fácil. Será que vem mais de uma cor? Ai, Cristiano, que é isso. Cuidado com... 30 segundos para a liberação das tropas. Que vazone. Agarro meu. O caminho está claro. Devo escolher o meu destino. Tropas liberadas. Onde houver sombra, eu levarei a luz. Onde houver sombra, eu levarei a luz. Onde houver sombra, eu levarei a luz. Até o maior dos clarões, começa com apenas uma faísca. Muito obrigado. Beleza. Não, eu faço. Perdido dois mininhos porque o Huga falhou. P滅 de fogo... Perdi dois mininhos pro cara com zero de vida, porra. Apenas. A esperança, banhe o negro, assim como o sol, faça as stress. Sem luz as pessoas perdem a coragem Ah, o Yasu subiu, é Foda-se, não sei mais, faz mais luxo Hum, o tempo que eu não Mano, não sei mais Vem aqui, tá? Boa Ai, filho da porra Vou fazer a jogo inteira Beleza Demora um pouco, mas... Galera, fodeu Não sei mais farmar Pô, mano Tinha 3 milions batendo no mago, tá ligado? Aí na hora que eu fui dar meu hit Um mago foi batendo no outro, pô Aí me bateram só dois O que deu o dano suficiente pra farmar Pô Não, tô calmo Não tem ninguém nervoso aqui Tô indo nele Tem coisa aqui Tô dando um slow nele Nossa, que filho da puta Já era um flash Tô na aí, tô na aí, tô na aí Moleque, eu tomei tudo e já saquei Apenas Calma galera, eu peguei, engrenei aqui Será que já é tarde? Um flash, outro flash Aí tá mesmo Ele errou o combo, ele errou o stun Menina, calma aí Porra Morreu Não, não se tremei, mano Não, e aí Não, não vai não Ele fez o destino Eu gasto aí As críticas serão ignoradas, tá ligado Criticar meu farm no chat é passivo de banho, tá? Abre o olho aí O chat é meu, a regra é o que faço Caralho Você quer criar a regra, você cria um canal seu aí Que básico Caralho, ué O Dalia tinha que fazer uma stream, né O Dalia que é um antigo Starfish da Game Station Tenta na stream dele, ele tá só mijando por meia hora A stream dele tá afk Começa o jogo e tá afk Tô entendendo ninguém É aqui pra comprar Ué Que do jogo é isso, Dal? Tô sem mana Tipo assim Entendi Beleza Caraca Caraca! Nossa, olha aí! Tá level 6 agora. Cara, eu quero jogar o guia! Mano! Tu é um maluco babaca, mano. Uta porra, tu não é o pica? Caralho da elma, que enche. Cara, eu vou aí no misto. Usou essa barreirinha aí pra moda coisa? Bate nele, bate nele, menino! Nice! Caramba, será que eu sei mil? Vamos fazer o dragão. Tem mesmo bem? Eu tô de TP. Posso ajudar aí embaixo. Três pra cá, três pra cá, três pra cá, três pra cá. Tô um minuto com o smite. Minuto? Aham. Nada pra você esconder da luz. Um minuto é muito pouco pra poder falar. Porra, não adianta você pedir ônibus se os cara banem, né, Gertur? Gostou moeda à toa aí, mané. Tem. O próximo vai ter. Ah, não. Esse é o meu estrela. Esse é meu patrão. O cara pede ônibus. O cara pede ônibus. Chega lá no pique. O cara bane, velho. Vou fazer o quê? Não tem jeito, pô. Tira no ward. Gastou mil e quinhentos barbacoia aí. Tem que respeitar o Ione do pai. Tu podia juntar esses mil e quinhentos barbacoia aí, fazer eu fazer a dancinha do Nego Di. Mas não. Tu gastou pedindo um boneco que eu não posso pegar, pô. Um guia. 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 Não, não. Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou a mid. Fiz aqui, tá? Ô sapo. Tem hora que tem range pra caralho. Moleque, ele pediu. O Gertur gastou de novo o bagulho pedindo era a Ione, foda-se. Ione. Ninguém manda nessa raba, velho. Ninguém manda nessa raba. Cara, eu comprei a bota pra poder desviar da nossa game com mais facilidade, tá ligado? Fica aí, Daniel. Desviou o puxado. Eu vou ficar ali. O bagulho inteiro, a correde, tudo e vou dar de capitalizar. Capitalizar. Se tivesse o Ard aqui, eu não vou ter P. Cara, pra pegar esse cara. Tem que comprar o Ard pra ela se tá cheirinho. Foda-se. Foda-se. O jogo tá zero. Foda-se. O jogo tá zero. Foda-se. 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 A resistência dele. Tremeu na base, pô. Não jogou o bagulho. Ficou com medo. Ele falou, será que ele vai acertar um Q e me lutar? Sendo que eu já lutei ele. Foda-se. Tô me esmido, hein? Foda-se. 30 minutos? Eu vi 30 minutos, man. Eu tô maluco. De útil. Dois minutos e trinta, pô. é só que o foda é que ele também tá de útil hoje aí talvez eu posso se ele me chamar eu vou voltar nele e eu cancelo ele de outra e aí tem o ar de né Eita tá cancelei a ult dele como é que tu cancelou o cheiro e no black chile não sabia que funcionava na hora e porra mano eu tô subindo o brilhão e o brilhão é o que é que a gente nem adianta o que é que o útil dele tira tudo o último tem que ser nela o útil dele só tá com dano né no caso toda vez que eu subi o toque é um é um e aí 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 eu vou te ver aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu fiz a maior merda de todos os teus e aí a Eu vou jogar a ult pra atrasar eles, eu vou ver o F ali. Nena, fica ligado, a gente falou pra tu voltar, tu foi lá pra cima dos caras. Cara, mas eu ia voltar pro Alistar? Sim. Sim, é porque eu tava aqui e o Jean também. 3 a 1, os caras é melhor do que ir pra dentro deles, cara. É melhor tu ir pro Alistar do que pro Yas. Cadê? Quer fazer isso aqui? Quê? Eu tô aqui. Pode matar os caras. Eu tô indo. Eu tenho ult. Eu tenho mana, mas foda-se. Eu vou botar um Ard aqui. Eu tô de ult, de load. Ah, mas o cara tava crescendo uma eitada. Nossa, eu fiz merda aqui. Boa, boa, ótimo. Boa, boa, ótimo. Olha a caixa, caixa, caixa. Ah, e... Beleza, errei de mate. Oh, errei o Fletch. E eu não sei se não tem adaptação. Oi. Tá me ajudando me joelinho, meu menino. É o mar de lamb ali. É onde? É, vai lá, mano. Vem no tracos. É o que eu posso fazer. Boa, time! Tomei! Ninguém viu meu flash na parede. Ninguém viu. Cabecei a parede e ninguém viu. Tô tanker! Tô tanker! Tô tanker! Tô tanker! Molech! O cara meultou. Falei, vou subir aqui e flashar a parede pra baixo. Dei uma cabeçada. Nem ele entendeu, mané. Ele foi pra baixo e não pegava, velho. Ele tentou fazer o predict no melhor formimento. Ele nunca fez esse predict. Porra! O cara tem que ser muito bom um jogador pra escolher. É, o bronze entrando na mente do prata, né? Não tem jeito. Tem que ser muito melhor jogador, cara. Porra! É o bronze aí entrando na mente do prata, não tem como. Gente, isso aqui vai querer fazer? Depois, vai ter que... Ah, gente. Vem com o Jack. Acho que o Jack é melhor a gente cancelar o... Pô, o Yasu tá bolado, hein? Ele tá 0-2, tá 0-2. Mas ele tá com 30 de farmácia que eu. O outro também tá com mais farmácia que eu aqui. Caralho, eu tô 0-0-5. Daqui a pouco vira um agente secreto. Mas o Geno tá... O Geno, o... O... O Dalla tá com muito mais farm do que a mulher aqui. Pai, daqui a pouco... Pint! Daqui a pouco vira um agente secreto, galera. 0-0-7. Pint! 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 Eles fizeram? Ajuda a Milena, ajuda a Milena, ajuda a Milena. Não, já morri, já morri. Tem flash Milena, tem flash? Não. Correu não, porra. Vai ter drag, vai ter drag. Vai poder defender o top do CP. Se quiser ele ajudar de mim ou do TP lá embaixo. Aproveita que ele... Ah, mas agora tá tudo a filha. Briga, briga, briga. Briga pra matar. Boa time, matamos geral. Boa, 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 boa. Incrível. Vou mais fechar meu item. Tem dois dragão no bolso já, maluco, nem sabia. Moleque, já é pica, porra. Não? As águas definem o seu próprio nível. No primeiro drag a gente combo meu ult com o smite dele. E agora eu nem vi. Ah, agora eles pegaram, mas ainda assim. Força T2? Eu preciso da minha primeira vez. Mas Kent, eu vou nesse top aí. Tá. Matar esse cara. Ele vai voltar, ele vai voltar. Nossa. Deu bilhão? Deu bilhão? Deu bilhão? Ele tá vendo todo mundo lá no bot. Não deixa ele chutar não, não deixa ele chutar não. Tem 3 aqui. Tem ult? Tem 4, tem 4 bots, tem 4 bots. Tem ult sim, né? Nossa. Gastei tudo do combo, velho. Vou afogar você. Fica na gente aqui. Boa. Ah, me pegou. Nossa, eu comprei tudo nele, velho. 20 segundos eu vou ter ult. O cara errou tudo. O cara errou tudo. O cara errou tudo. Qual o dano que eu dou nele? Fica na foda. Pô, vai embora. Ele é. Uuuu. Não, dei mole, dei mole, dei mole. Eu errumi, eu errumi, eu errumi. Hummm. Focando não. Focando não, ele. Ficado. Focando não. Ah, agora eu não tô não. Nossa, agora eu não tô mesmo. Gastou flecha, gente? Gastou. Tô de TP. É, 28 pessoas ali, pô. Pô, dava até pra forçar o bot, velho. Dava até pra forçar o bot, que tinha 4 pessoas no top. Os dois tá quase caindo no bot. Eu saí no coco. Vou comprar o ar. Vou botar o ar de lá. Ah, com quanto por cento? 2. Caralho, tô 219, mano. Que maluquice. Isso poderia ter saído melhor. Cara, esse Mordecais, se ele não... Se ele não build a defesa mágica, eu vou estourar ele, mano. Tem ninguém lá buildando defesa mágica. Ele vai usar só a P? Ele não vai te alterar. É melhor seguir o fluxo neste caso. A única defesa mágica que ele tem é o... A bota, pô. A bota me pode ir um pouco, porque eu perco o time do combo. Milena. Não, eu dei mole. Era pra ter falado pra tu ir nele, que eu tava com o combo todo. Segure a respiração. Se tu estudo nele ali, a gente mata. Vou forçar o top, loucura, loucura. Ih, não tem turra aqui não, hein. É, eu entendi agora. Não tem turra aqui. Sua equipe destruiu o motor. Tô de ult. Mova-se rapidamente. Também tudo. Só vai ter trem. Corta mais aqui. Faz, menina. Tá bom, tá bom, menina. Vai, 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 vai. Cuidado aí, hein. Ele está subindo. Boa, 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 boa. Ah, porra. Ih, atrás, atrás. Cuidado, galera. Tem a live. Que... Que que é isso? Car... Só quem tava ali dentro, viu? Ele faz magia, ele faz magia. Ele faz magia. Ele sobe, ele desaparece. Ele faz magia. Vamos sumir com o Mordekaiser. Vambora, vambora, vambora. Vocês querem ficar aí? Tô chegando de ult. Isso, vambora. Vambora, vambora, vambora. O que rolou aí que eu perdi? Bora quebrar isso aqui e fazer o dragão. O Mordekaiser, o todo bebido morreu. O outro veio, jogou o outro balão. Tão desesperado. Leva, 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 leva. Boa. Tem um bom dragão, dragão. Arapuca, arapuca. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Arapuca? Aí cudeu. Calma, calma, calma. Eu dei ult. Arapucados, filho. Não tem jeito. Não tem jeito. Você caiu na arapuca. Eu vou puxar o bot. Tá aparecendo o flex. Tá vendo aqui, tá vendo aqui. Normal game é mais difícil. Eu tô sem o guard. Eu tô sem o guard. Mata esse cara. Mata esse cara. Vai brigar isso aqui? Mata esse cara. Como não, Mackenzie? Como não vamos brigar isso aqui? Felizmente não teve como. Barão, 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 barão. É o barão, é o barão. O Mackenzie tá rindo à toa, mané. O Mackenzie tá maluco, eu acho que ele... Caralho. Deixa eu pegar isso aqui. Eu perdi a sua unidade, Jerson. Caiu nada a pênis, não tem jeito, Xande. Não tem jeito, Xandão. O cara caiu nada a pênis. Insta B, insta B. Insta B, insta B. É bom não fazer torne-meia pros caras? Fica bom. Pô, não sei, cara. Se eu não for fazer torne-meia, eu vou fazer mais cara do tal. Não vou fazer mais cara do tal. Cara, eu comprei essa porra aqui. Só por causa do cara ali. Se der que o torne-meia vai ser bom pro Yasuo. Mas a randuinha eu acho que é melhor. Vem no bot. Cara, eu tô com isso aqui pro Yasuo. Eu vou adiantar o top, eu vou adiantar o top, eu vou adiantar o top. Briga embaixo que eu tô com de TP. Eu posso dar TP embaixo. Cuidado aí, hein, galera. Cuidado aí que o mid vai descer. Aqui, ó. Vou avançar o bot no nosso... Cuidado, tá? E a vossa mid, sei lá. Tem razão. Tem três mid, pelo menos. Eu vou avançar top, eu vou avançar top. Ó, tá vindo quatro. Tá vindo o time todo, mid. Eles vão levar T1, se tá no IC2, a gente leva T1. Não tem que levar T1, não. Vou deixar. E se vier na torre, vai tomar um bite, vai morrer. Tá avisando com antecedência. O Miro deve tá querendo me fuder aqui, eles. Tão querendo te comer, meu cacho. Tô dando a volta. Cuidado atrás, Makench. Tá. Só tamiza o Jax. Jax on fire. Putz. Corri. Não é mesmo? A porra dessa barreira do caralho. Tem um monte. Tô correndo aí, galera. Boa, boa, ótimo. Correndo aí, eu vou ter ult. Quebra. A catapulta aqui. A catapulta tá levando pra outro. Pô, catapulta, não vou do alvo não, pô. Olha esse cara aqui, velho. O cara maluco. Tá bom, meu, a gente vai, né? Se eles ficam brincando, a gente vai dar GG, pô. Ahn. Vai atrás, eu atrás. Tô de TP. Tinha alguém atrás? Posso dar GG, posso dar GG. Vou dar TP aí, vou dar TP aí em cima. Vamos suzando aí, então. Não sei se essa aqui é a melhor palma, né? Vamos lá. Vai acabar o jogo, hein? Vai acabar o jogo, hein? Volkan exx, volkan exx, volkan exx. Volkan exx. Vamos lá no final, já. Dá ou não morreu? Vamos na final, vamos na final. Vamos na final. Vou dar o GG da profeio aí. GG, tá? Avançamos o caralho. Tem que respeitar, pô. Não tem jeito. Eu não morri não, mulher. Não tem jeito, pô. Eu só morri uma vez. Eu fiz aquela merda, velho. Zip! Ai... Agora é a hora, galera. Deixaram a Lux do Pai open, pô. Não tem jeito. Não tem jeito. Lorde da derrota. O cara... Ah, mas eu tô 30 creep na frente. Beleza, pô. Mas tá morrendo. Não dá pra entender. 4 kills, 17 assist, é pena. Isso é coisa de maluco. Isso é coisa de maluco. É. Eu acho que meu logo é a chua, T. Aguentou. Eu vou tirar um... Man, âncora. O cara do cara é man, âncora, velho. Perdi tudo. Se a próxima for assim, não tá aqui, pariu. Tô com a foda. Descer dos caras... Fácil? Vou falar um bagulho pra vocês. A pool desses caras agora, ela é mais variada, tá ligado? Tá ligado? Eles vão jogar vários robonecos. O game dos caras... O game dos caras durou quanto lá do outro lado? Sei lá. Nem tem como... O suporte... O pique dos caras é o segundo? Ou será que é o... É, o pique dos caras é o primeiro? Eles jogaram duas vezes de Lulu. Bane a Lulu. Lulu. Cara, eu acho que pode banir Zed. Tô, mano. Tem três maestrias de Yasu lá, velho. Eles ganharam duas vezes com Lulu. Eles ganharam... De Lulu e ganharam de... Nossa. Mano, tem quatro... Tem quatro maluco com maestria... Com mais de 200 mil pontos de maestria de Yasu. Simplesmente. Só tem Yasu play-time dos caras. Hã? Eles não querem pegar Yasu, não. Mas Yasu demonstrou que trompera. Yasu você joga... Não. Yasu era meio trote. O foda... O foda eu acho que é... Ó, Veigar e... É Malzahar, essa porra? O Veigar eu até acho tranquilo. Mas é quando ele começa a dar um on-shot nos ADC e... É. E ele é um... Ele é um CC escroto. O Malzahar é escroto. Esse Lembrenho... Esse Lembrenho é o que tá de ADC, velho. Ele jogou de Senna, a Civir e... E... A Senna dele carregou. A LULU dá muita assistência. A Civir também, 11 e 2, pô. A Senna ou a Civir, que é bom? Quase. Aí, bane quem? LULU? Senna? Ok. É. Pode ir a minha saia. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Talvez... Do Jex. Jex não. Outro jogo também? Mas é Jex top. Jex top é... Porra, eu perdi o... O Jex top é de uma coisa. O Jex, precisa banir alguém do... Do... Da jungle dos caras? Então... Os caras tem... Eles perderam a de Chaco, ganharam de Nunu e de Ramos. Eles tem aquela mulher... É Ramos, eu considero bastão. Ah, é Evelyn. Evelyn, Nunu e Ramos. E Chaco? E Evelyn é só ficar safe. Me matar ou não vai? É o Chaco que pode matar a... Pode dar problema. E o Rambo só vai ser problema se eles for muito tanque e a gente não tiver nada pra parar ele. Boa essa não. Pega uma coquinha. Três bans é quem então? Três bans é quem? Lulu. Lulu. Mousahar. Mousahar. Eles devem banir a minha Leona. O Veiga não é problema não? O Veiga não é problema não? Não, não. Só não deixar de falar fidado. Eu talvez baniria Zed, porque Zed é a pool dos caras. É. Pode ser. Zed é do top, né? E Zed é... Não, mas o cara pode trocar, viu? Que a gente tirou dele. Eu também tenho top. Ah, vai então. Lulu, Mousahar. Lulu, Mousahar e Zed. Tá bom. E depois ele vai o Django sobrando, bane o Ramos. Eu acho que eles vão banir o Iori que de novo eu adianto o pique. Eu adianto algum pique de vocês aí. Eu acho que dessa vez eles vão banir a Morgana. Se eles não banirem a Morgana, eu vou fazer pique da Morgana, que eu acho que eles vão banir depois. Vamos ver o que eles vão. Eu vou fazer pique da cara pra sair do banheiro. Vai, vai lá. Eles devem banir a Kaysan. Helena! O rato de calcinha está online. Cando não. Olha, se lá não tiver um tanque, eu acho que eu vou de Ilox, sei lá. Ah, se não banirem... Porque eu acho que é bom tu ir de tanque no bot também. Ah, mas vamos ver o que vem lá, né? Não sei. Mas não vou mentir não, galera. Não, agora ninguém precisa. Muito bom não ter que fazer front, velho. Jogar de... De... De Lux, ficar só atrás, tacando skill. Porra, bom demais, mano. Rezende. Exato. Hum. Olha lá o grupo do Dota. Suas piores decisões vão te receber. Teve dois jogos de Morgana que eu fiquei positivo pra caralho. Pode zoar? Eu já também dei a Morgana. Vai querer jogar de quem sem ser Morgana, então? Não, esse aí eu posso deixar. Vou piar com a Melo. Tem que não. Eles vão fazer o ban que a gente ganhou. Tu vai de que, Jana, de amor? Eu acho que vão fazer o ban que a gente ganhou. Por enquanto eu vou de help. Provavelmente é. Cara, eu acho que eu vou pegar... Posso pegar o Lux de novo. Tá. É que eu não tenho outro... Caralho, mas Bandeiro, York e todos os jogos. Lulu, Zed e era mais quem? Era chaco. Eu tirei. Dessa vez eu não tirei. Não sei... Sei lá. Lulu, Zed... É Malzahar. 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 Acho que eu vou de Ionis, né? Já que o Jartas pediu. Os caras deixaram. Ok. Eu vou adiantar o pique do Jean. Qual que é tu, Jean? Não, não. Ah, esse é eco. Pode pegar eco. Porque eles já baniram. Já baniram o meu top. O link deles pode banir mais top ainda e você fica sem pull. É. Vocês baniam o Malfit. É melhor pegar o top. Mesmo que seja banir o Malfit, eu vou de algum outro top que seja útil. Eu vejo que o Malfit é muito bom, velho. O Malfit é bom pra caralho, velho. Pega o Malfit, eu pego o coisa pra mim. O Veiga pode me foder de Any, né? Não sei. O que vocês acham? Ah, vai eu... Ah. Não, eu acho que já é misto. Porque... Ah, se você entrar dentro do coisa dele com o E e sair, eu não te prendo. Você é um outro estumado, né? Vou de ônibus. Não sei. Se você for o aggressive e não tomar o estum dele, você é bem. Muito bom falar termos aleatórios. Vocês até trocam uma palavra de português pra inglês. Fua, greche, que o Xandão mandou aqui. O Fua, greche é bom também. Ih, molecão. Puta que pariu. E a mente é aquela... Aquela Malha lá de tirar a corta curta. Ela sai da base de colete espinhoso, fogo esse. Ela é com certeza. Pode ir. Nossa, mano. Pode ser ou não, pode ser ou não. A DC, o quê? Não, mas olha só. Vocês acham que eu vou de real ou eu vou de luxo? De real é melhor que ser de tanque. Não, mas é que briga de fadinha contra fadinha, pô. Para de viadagem, menino. Ah, não, pô. Claro, eu vou pegar... Porque quando juntar vai ser... Porque quando juntar vai ser ruim. Bane quem? Cara, não tem um ADC pra banir não. Bane o Ramos, que ele... Vai de Ramos, vira positivo. É, a Ramos, ele... Ramos é chato. É o Ramos. Verdade. Era bom fazer alguma coisa, porque... Tava na Disney, né, desgraçado. É porque eles têm um ADC também lá. Nossa, banir não é real. Um ADC lá ainda. Banir a réu. Não teremos tem. Prefiro de Lux. Jogos de Alistar, não? Não, cara. Eu sou o Jogos de Alistar. Não, eu perguntei isso aí. Não, eu perguntei por um ADC. Não, eu perguntei por um ADC. Não, eu perguntei por um ADC. Quem que bane os caras? Chaco? Chaco, né? Pô, só não sei quem que eu vou na Django agora, mano. Quem que eu tenho aqui bom na Django? Elize? Não, né? Elize não é tank, não. Nossa, banir o Lux. Nossa, tiraram tudo a Milena. Os caras odeiam a Milena, mano. Seja o Anny, mas seja o Anny, tu não sei se tu vai querer jogar. Eu nunca joguei esse o Anny, já vi. De Angulo, tá? Pode ser. Deixa eu só ver aqui. Pô, vou fazer merda de não, Filoso, hein? Que? Vou fazer merda de não, acho que não me garanto não. É o mundo. Eu vou de ver, meu. Deixa eu ver. Tem outro boneco que você gosta? Senna. Ah, não, vai ficar dois a descer. Ah, é bom. É bom ir com o Nautilus, que tem a gente empurrar. O maior front de todos os tempos aqui, ó. Ah, sim, eu sou ruim, mas... É só deixar o Dahlia e o Resident bater. Pelo menos eu vou pra frente, né? O foda. Tem os Alcox também. O foda é o Dada. Dada realmente... Nossa, Jinx e o Nuno. Cara, eu também. Cara, eu acho que o Dahlia e a Meliana ganham o bote. Pior que o Dahlia que jogou com esse duo aí hoje foi uma merda, né? Agora essa eles não esperam. Toma aí um tanque. Nem dava. Agora a soraca tá. A gente fez esse duo aí hoje de manhã, foi uma merda. Nem falo. Na O Silvio Ziquei? Não, mas tu não joga a praga, não. Não. Já gastamos a parte ruim toda no jogo hoje. Agora é só a parte boa. Não, pior que a gente amassou a lane. Só que todo mundo perdeu pra caralho. E aí, toda hora tinha 5 no bot, pô. Absurdo. Olha aqui, o Morgana controla demais a faixa. Vamos já. Vamos já. Vamos já. Vamos já. Vamos já. Vamos já. Ched, você quer mesmo que eu pague essa hidratação agora? Porque não tem água, só tem Guaraná com cachaça e pioca, mané. E pioca, o sabor brasileiro. Caralho, alguém capotou aí. Cara, do New William, bicho papão. Meu Romeu. Pô, tinha que ter pintado essa porra. Tem a coisa mais brasileira do que Guaraná Antarctica com cachaça e pioca? Eu não tenho. Inclusive, chama nós, coisa nossa. Paga nós e pioca. Aqui ó. Vou ter nessa garrafinha de vidro aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo. Sente o cheirinho, sente o cheirinho. Delícia. D-W-E-Q-W-W-W. Aí, de novo a ordem errada. Vai tomar... Nossa, eu vi que eu tô de TP. Me fodeu um pouco isso. Tá bom que a gente fizer de matar no comecinho. É. Eu vou ter que jogar a full e a grass mesmo. Inclusive, galera que tá aí na... Galera que tá aí na live assistindo, ó. Tá com o Prime dando mole? Prime pra papai. Papai vai cuidar bem da coroa. Pode deixar aí. Eita, a Soraka veio com um bagulhinho... Dez caras assistindo aí, hein? Dez, galera. Onze. É. Em vida, um morreu pelas mãos do outro. Como posso encarar meu irmão agora? Uma pra cortar, outra pra enfiar no meu cu. Quem tá rindo? Você tá rindo no resenha? Se foi, foi uma rodadinha gostosa. Hora de nadar, né? A tristeza de um homem. Tô pulando aqui, então. Caralho, que babaca! Aqui! Eu tô tocando musiquinha de ver que me deu um quê, velho? Que isso aqui? Que isso aqui? Beleza. Cara, essa animação. Por que que tu flechou, Rezende? Eu escrevi no chat, foda-se, por. Flechei, por. Apenas. Boa. Começamos bem aí. Começamos bem pra garota. Ele não viu. Rezende, o cara já entrou na sua mente, assim... Entrou na minha mente o quê, cara? Pelo amor de Deus. Tá me chamando de mente fraca, pô? Pelo amor de Deus, pô. Já me viu chutar com esse jogo? Ah, eu perdi, gente. Onde que eu botei isso? Mas tem o flash, porque eu não preciso do flash. Até o 5 mil do jogo, eu não vou precisar dele. Foi sempre... Ah, foi quando eu tava clicando no jogo nico. Ah, que paciência. Pô, eu vou te puxar, hein, suarca. Desgraça. Cadê esse inverno, frizzando a lei, né? Tá morrendo. Tô mesmo. Melton, me respeita, hein? Tá falando que eu vou morrer por uma fadinha? É, ela é menina, né? Eu botei mó moral, deixa... É, ela é menina. Vem, vem pra mão. Sabe qual é o melhor? O cara não sabe que eu tô sem o F. Então, ele vai ficar jogando pensando, Caralho, o cara tem F. Nossa, acabou o bagulho na hora que eu dei o... Mano foda. É bom fazer a quarta cura, não? O time inteiro de corta cura. De preferência. Eu vou mid. Provavelmente ele vai misturar, mas... Ó, eu vou te puxar, que desgraça. Calma aí, já. Já, calma aí, já. Quero nele, quero nele. Ah, meu suco cancelou, velho. É, eu vou puxar aqui, ó. Tá sem flash. E aí, filho, eu peguei... Boa, boa. Valeu. Pode, hein. Ah, mano. Queria vir, né? Tá bom. Ah, vem aqui, ó, Rezende. Acho que vai vir aqui. Vem onde? Você vai querer fazer o... Coisa? Caramba, eu me ferrei muito aqui agora. Ah, é, ok. Bye, bye. É. Tem que dar um board legal, entendeu? É o... Quem tem notícias do jogo deles? Fala pra cá. Mas... Eu acho. Não sei, Daniel, eu achei que tá bem. O cara me prendeu dentro do bagulho. O cara me prendeu dentro do bagulho. Tá, mas e aí? Fiquei andando lá dentro e não fez nada. Eu vou mid, eu vou mid, eu vou mid. Tô meio fugido de vidro, né? Ah, não vai dar. Não vai dar o quê, rapaz? Acabou o kill. Tá aí, saí. Tá rodando pra caralho, você viu? Eu vi. Maneiro. Tô de tp, se quiser aí embaixo pra pegar o dragão. Tá grime aqui, ó. Fala que eu tô sem ult, cara. O cara tá de ult aqui. Ah, falta um hit. Ah, cara. Não vai dar o... Nossa, gente, foi mal. Eu dei mole. Eu dei mole, eu dei mole. Eu vou ter ido aí. Demole, 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 demole. Eu vou base, eu maquinhaixo, depois. Eu também vou. Ok. Eu vi que você foi base, você foi bater na torre. É que eu posso pegar sua rapa. Não vai, não vai. Então, Jean, você quer matar uma fadinha? Vale o que fune de fadinha, hein? Cara, eu não sei se eu faço arco escudo ou mata craque. Mata craque. Eu vou estourar o cara muito mais rápido. Arco escudo, eu não deixo ele me estourar. É a maude dele, mas... Pois é. A gente já morreu duas vezes. Nem que fui eu que matei. Não. Corrupei. É, foi mesmo. Mas você pegou, é. Você vai estar na vantagem... Eu estou na vantagem de farm, tá ligado? Ficando boate. De ult. De ult de TP, se quiser que vai. Eu acho que nem eu precisar. Vai flechar. Não sei. Nossa. Caralho. Caralho. A fadinha me matou. Aí, viu? Nossa. Vou ter que fazer cortar cura de tudo isso, velho. Eu estou de cortar cura, velho. Caralho, que idiota, velho. Meu flash voltou e eu nem precisei. Quase que eu usei ele de novo sem querer. Fazer dragão. Fazer no ar. Estão colocando ar de tudo e tirando ar de tudo. Quem é ele, pô? Beleza. Ele pleiteou meu ult, velho. Filho da puta. Toma o fraco muito mais. Galera. Tá comprando tempo, pô. Vou tirar essas wards aqui. É. Pneu furou. Comprei mais até porque deu ali, galera. Mas fui cercado. Estou confundindo com o Otávio. Eu acho que a criatura não está tampando. Estou aqui, velho. Agora ficou um ponto, pessoal. Uma lâmina caralha o peso do meu passado. Sai daí, vai. Ah, estou ligado. Voltar eu volto estudo nada. Mizu. Mizu aqui em cima. Ele aqui em cima. Eu fui questionado lá no comecinho. Pode ir? Ah, merda. Oi, Emiliano. Oi, Ignacio. E aqui, oh, Rezende. Nem precisa, nem precisa. Nossa, perdi o time do bagulho aqui. Agora só existe a caça. Tô no raid. Pode ir pra ver o que ele tá destacando essa porra já. 54 stats. 55. 56, pô. 56. Ai, errei. Eu acho que se tu vier mid, ele morre, tá ligado? Acho que esse cara é meio troll de botar o raid. Nossa. Nossa. O que foi ele? Você tinha o ult? Tinha, mas eu fiquei stunado. O ult. Não consegui. Eu fui dar o Q pra frente, aí eu fiquei stunado. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ih, tem permitido. Tarek pegou as barricadas aqui. Jão, coisa tá aqui no Arnaldo, hein? Tarek vai descer aqui, hein? Tarek vai descer aqui. Tarek vai tomar uma alça de novo. Que pariu. Caraca ela deixou pra pisar depois. Ah, você tava morto e ela pisou pra tirar, né? Dormir não é dos fracos. Jão. Tô indo aí. Os dois aqui. Ah, que a gente desse no TP era Double Kill. Hum, é. Ah, o cara todo que ele fez. Era pro TP, agora é pro TP. Agora não me encerrei. Oh, meu ult não pega no... No punho não, não? Será que ele me upar? Acabou meu E, velho. É aqui, come aqui, come aqui. Deixa eu pegar assim. Ui, acertei o ult gostoso, mané. Graças a Deus. Foi o Dada que pegou. Foi o Dada que pegou. Não, mas o Soraka tá 2-0. Ele pegou na passiva dele, velho. O quê? O Soraka tá 2-0. Foca a Soraka não, menina. Não, mas eu não tô focando ela. Tô focando pra 2-0, viu? Ela tá tudo com o seu jeito em menina, pô. A gente pode bater, não. Não tenho culpa se ela tá na direção do meu Q. Ela tá na direção do seu Q. É ruim. Mas como é que tem a ver com o seu racismo, tu tá saindo? Caraca, que isso. Isso, o Gastamana mesmo, tá? Dê, 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 dê. É, caralho. Beleza. Nossa. Ai, meu irmão, acertaram de porrada. Que ódio. Eu acho que eles vão quebrar aqui em cima. O top já vou de no dragão. Eu tô sem ult. Em segundo eu tenho ult. Eu acho que ele vai barricadão, gente. Ai, dei mole. Não era pra ter ficado ali, não. Eu vou morrer. O mal tá um pouco prejudicado aqui direito. Eu acho que você botar aqui em defesa física, né? Que meu lugar. Calgadinho. Caralho. Caralho. Eu tô de TP, eu tô de TP, eu tô de TP, eu tô de TP. Quer dar TP? Eu tô até, eu lembro disso. Boa. Boa. Boa, Resina. Boa. Ai, acabou a minha coisa. Mata ele? Vai ter que chamar... Tá, tá mais. Não tá, né? Não, matar ele sai, aí vai ter que base. Não matar, não tem problema. Hum. Cuidado. Deixa, 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 deixa. Deixa. Não morre. Tá, como eu dei te prender embaixo da toa. Posso estatar? Pega ali, Mikesh. Vamos primeiro fazer essa pose. Deixa quebrar a mensagem. Não, 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 não. E vocês might? Não, não. Usaram do Darius. Eu tô sem TP. Ah, nem que... E a Soraka. Vai ser essa, gente. Uh, vi a ult. Ok, vira na Soraka. Tô botando o top, mas eu acho que eles vão levar até a T2. Vão quebrar a T2 no meu top aqui. Eu tô muito atrás no farm dele. Tô muito atrás mesmo. Ele tá flechado, mas preferi manter o flech agora. Tem isso aqui. Tentei de capitalizar, tá com uma grã do caralho esse DADÁ. Não vim salvar sua cidade. Tem não. Tá um 3. Vai ser. Vai dar 104 creep ele. Tá com muito creep. Tá com 5 barricadas. Não, não. Tá descendo agora. Eu tô indo também, mas eu tô sem U. Tem que eu pegar o galo. Gastou o que já? Entra o rei. Entra o rei. Entra o rei. Foda-se. Solado, lixo, verme, lixo. Verme, maldito, lixo. Me lembra. Vamos lá, galera. Me saltei. Eu tô sem TP. Eu tô sem TP. Cara... Eu vou levar a mid. É, eu vou levar a mid. Se quiser vir aqui, Mikex. Vou aí. Tá. Dix derruba a ult. Dix derruba a ult e só alacionar a contou também. Porra, só o roa esse merda. O coelho tá subindo. Tô sem ult, tá? Mikex, Mikex, Mikex. Tá indo. Ah, me culpou. Vai dar merda isso aqui. Acabou, acabou, acabou. Ai. Acabou meu E. Nossa, não matei esse cara. Meu Deus. É muito heal. Vai ter que fazer um milhão de corta-cura. Meu Deus, cara. Que maluco. Fazendo corta-cura é meio merda. Eu tô de alta. Tô sem ult já. 30 segundos. Eu acho que eu vou bot, na verdade. Só cuidado pra esse cara não ir atrás de tu. Isso aqui é merda. Esse cara tá de ult agora. Pra ele tá saidinho assim pra cima de mim. Ai, foi errado. Vem matar ela. Eita, Jinx. Eita, eu tô sem mana. Ah, não pegou. Como assim? Olha a vida dela. Caraca, ela foi. Mata ela, mata ela, mata ela. Eita, eu não matei dele agora. Ah, não. Caraca, eu tenho que ver. Foda, Daniel. Boa, Daniel. Quebra lá embaixo? Quebra lá embaixo? Não. Deixa eu ver. Ah, não. É, dá. Dá muito bem. Dá uma avançadinha aqui. Eu vou tentar solar ele toda vez que meu tio resetar, tá ligado? Enquanto eu tiver aqui no mid. Nossa, aí fodeu. Eu quero agora que ensina. Eu vou tá aqui também. Ele vai mid. Soltou mid. Só que não tem nem como matar ele. É muito difícil. É muito difícil matar. Ai, que crime, velho. Que isso. Nossa, foi por causa de um... Não, mas ele ficou com 90 e ele bateu. Cuidado com o Darius aí. Acho que não. Ele tá fazendo o meu raid, pô. Ih, vamos fechar ele já. Tô sem último, mas acho que a gente mata. Mas, eu não sei. Pode ir até feito faz tempo. Não. Ele fez o raid no comecinho do jogo e não tá fazendo nada. Em segundos eu vou solar esse cara de novo. Oh, André, morreu. Tá todo mundo com o bot. Não, não, não. Nem precisava. Não, não é quente. Depois que eu fui, eu já... Eles vão querer fazer o dragão. Eu fui porque eu achei que ia dar tempo. A gente briga lá, gente. Demorei, demorei. Eu não. Se quiser lutar, eu luto em cima. Eita, tem três. Eles estão sem sorar. Não tem problema, não. Estão sem sorar, cara. Tá bom. Então tá lá, Gemma. Posso ir para ele. Conta, onda. Nossa. Excelente. Tem que respeitar, caralho. Tem que respeitar. Excelente. Porra. Dá para ter no meio. Um dragão palmo. Um dragão palmo. Tu mata, Gemma? Cuidado com o ult dele, Gemma. Não. Não, a gente mata ele aqui agora. Cadê? Eu não tenho que fazer a mágica. Eu tô sem DP. Dentro de derro na ult. Eu acho que tu me mata, mulher. Boa, boa, Gemma. Ai, me fodi. Ai, eu errei a hotkey, velho. Nossa, era para eu ter matado ela, cara. Eu não acredito. Mano, eu fui dar ignite, mas eu não tinha. Dedo gordo, filha da puta. Eu fui dar o ignite, apertei o E junto, voltei, velho. Que ódio. Que filha da puta. Cara, eu fechei o meu segundo item e o cara só diga que vai ser trânsito, entendeu? Olha que ele não precisa. Trem, eu fui para cima. Nossa, curou. É muita cura. Olha lá. Olha aí. É meu comportar cura. É foda. Eu tô indo bode, tô indo bode. Caçado. Nossa, mas mentira não tá cita. Eu sou louco aqui em cima. Comeu. A gente tem que tomar cuidado com esse dadá. Vamos saber que ele tá 4x4. Mas ele tá com muito farra. Ele tá com muito farra. Contra ele é só o resende ou... Ele tá com mais farra aqui, ó. Realmente. Pô, eu não sei se é solo ele não, mané. Só sentar. Ela vai morrer? Ai. Eu solo ele sim, mané. Com facilidade. Caralho, eu uso Ricksona, tá? Caraca, eu ia pegar ela pra parar essa bolinha. Caralho, falou que... Ajuda... Nossa, eu não tenho aqui. O bot tá muito pesado. Caralho. O bot tá muito pesado, já. Ela tinha que vir de fadinha. O bot está muito pesado. Coisado. Ah, tá. É um bot de fadinha, milhada. Se você contar que tu não aguenta eles, imagina de fadinha. Pô, fadinha eu ia prender ela da minha ult e da Lux. É, pode ser que a Lux... É, a banira Lux também. Ah, Serafina talvez, porra. Quero. Qual a outra fadinha que tu joga, menina? Eu não sei. É só apenas Morgana e... Ah, mas tá bom. Aquela turma vai cair mesmo. Olha a bousada no mid. Tá vendo? Fode. Ah, não vai deixar nem... Nem que aí a primeira torre do top. Foi ela uma puta. É, a gente tem que levar a torre, cara. Tem. Vou ocupar o seu dragão e a nossa alma. Sim. Seis segundos foi útil. Vou brigar. Seu dragão eu vou brigar. Tô indo no veículo, gente. Pô, vai não, mano. Tem gente atrás dele, certeza. Eu vou lá no bot. Tô correndo o bot. Não vai dar em nada. Mas eu tô de ult. Eu tenho ult. Eu não cujo parede. Não vai dar em nada. Ah, eu ia trazer o IC atrás dele. Você podia. Não, eu vou por aqui. Eu fudei, me fudei, me fudei, me fudei, me fudei, me fudei. Tem ult, eu vou tacar aí. Não consigo. Ah, mano. Morreu. Morreu, 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 morreu. Morreu? Eu morreu com o maluco no mid. Feio, mano. Não gastei ult, graças a Deus. Eu vou mid. Volta, 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 volta. Um volta e volta, o end volta, volta, volta. É, o velho acaba voltando, velho. Eu vou voltar também. Nossa, velho, eu trolei. Nossa, a última pegou comigo. Também que foi depois da torre. Vamos por aqui, vamos por aqui. Um, um. Um, 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 um. Filha da puta, não vai matar o Dallon não, porra. Se fuder. Porra. O Dard tá por trás. Cara, eu tive que virar porque senão ia morrer. Ai, morri. Cara, eu tive que virar porque senão ia morrer, velho. Se eu ficasse só... Cara, se eu só corresse, eu ia morrer sem matar ninguém, tá ligado? Eu tive que virar e matar alguém. Ele flechou. Caralho. Eu iniciou antes de tudo, eu iniciou antes de tudo. Eu iniciou antes de tudo. Eu vou lá, vou lá, vou lá. Ai. Mas que o boneco é o saco, velho. Eu vou ter que lutar pra não morrer. O Maquete se matou, eu acho. Ele vai ter ulti ainda. Ele lutou o Dalla, ele lutou o Dalla. Ele leva onde tá o Jean, parabéns, Maquete. A desse dragão é um só. Pronto, cara. Não vai dar, tem que base, depois tem que base. Não vai dar. Vou lá me matar então, tá bom? Faço toda hora mesmo. Eu tô sem ulti, eu tô sem TP. Não vai dar pra roubar não. Vamos levar a midi. Tenta levar a midi, eles deram B. Isso, aqui ó, aqui ó. Tem que ficar forte, velho. Boa, boa, velho. Ai, acabou. Pode assurar, cara. É, pode é a ambulância. Dá pra quebrar. Boa, 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 Milena. Ótimo. Muito boa, né? Caramba. Ai, eu deixei todo mundo na merda. Deixei todo mundo na merda, morri sem matar ninguém, velho. Que ódio. Nossa, Jean. Caramba. Nunca dá tempo de estourar teu... Eles vão fazer o bagulho. O barulho é isso. A gente morreu demais, velho. Já era, Jean. Não. Já era não, mané. O Darius é muito forte, cara. Ele é muito forte mesmo. Pra ganhar tem que counterar ele, e depois counterar o... Já era não, cara. É um ult bom meu, a gente ganha o fight da GG, cara. É, um ult bom do meu. Você lutou agora, eu tava sem ult. Não, é, mas eu... Eu tava sem excedenta, tá ligado? Eu tanquei torre, tanquei tudo. Tomei muito dano, velho. Olha, eu tomei... Eu tomei quase 3k de dano, velho. Eu tenho 1800 de vida. Pra saber o quanto eu curei no caminho. Pior que o ult foi bom, tá ligado? Só que... Tem a porra dessa ambulância maldita. A Soraka também curou tudo. Jogar com calma, jogar com calma. Tem muito que fazer... Vamos converter essa alma nossa aí. Porque o problema a gente faz os bagulhos. Essa alma de pedra é boa aqui da... Da chute. Olha o que a gente não... Os caras tão controlando a parada toda. É, mas a gente tem que fazer. Não briga a mid não. Briga só em torre. Nossa, os torres de casa. Essa torre aqui já era, né? Triste não poder ter nada. Tô vivo. Eu acho. Aqui no... No... Nossa. A gente tá aí não... Tem que... Tem que... Tem que matar o Dares primeiro, cara. Tira o Dares da TF e a gente consegue... Pô, o ult não pegou em ninguém, velho. Fiz um golaço. Você pega dois desse ult aí. Pega essa porra, dessa fight. E aqui? Meu Deus, meu. Não briga. Não briga. Meu, Milena, cuidado com essa... Com esse aqui. Cuidado com a rancor, hein, Milena. Moleque, eu vendi o bagulho e nem vi, mano. Galera, galera. Galera. Tô indo. Boa, 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 boa. Vamos sair quando Dares tá morto. Boa, boa, mano. Milena, 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 Milena. Caraca! Olha aqui atrás, olha aqui atrás. Ai, eu dei ulti da minha vida e o cara botou a parede, velho. Que ódio! Nossa, mano. Como é que o cara botou essa parede ali, velho? Ah, cara. Que tragédia, velho. Boa, dá lá. Eu não consegui matar a Soraka, não consegui matar a Soraka. Nossa, velho, que... Caraca, a gente vai ver aqui. Mano, eu flechei daqui, velho. Eu lutei daqui, velho. Ele me viu e botou a parede, mano. O maluco é... Porra. Tô correndo aí, gente. Tô correndo. Maldito. Mata essa Soraka. Calma, 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 calma. Nossa, olha a conta lá. É, não dá pra matar ela, não. Sai daí, gente. Pelo amor de Deus, você vai morrer, gente. Não, eu vou morrer. Dá lá, dá lá. Caiu a torre. Sai daí, dá lá. Sai daí, dá lá. Cara, eu vou fazer a máscara de pau, é isso. Terra. Caralho, velho. Que ódio. Mano, eu ainda tô impressionado. Que eu lutei da jungle pra lá, peguei os três no ult e o cara botou a parede, velho. Eu tô de ult. Vamos tentar correr lá. Eu tô fazendo. Tá bom. Vou deixar o ar de aqui, velho. Eles tão sem o... Sem o coisa, né? Ou tão ainda sem... Tem o quê? O airplay. Não, já acabou. A Soraka tem ult do Shen, só que é... Aparentemente ele escala com AP? Ou eu tô falando merda? O que? Ult do Soraka escala com AP. Sim. Então. É ult do Shen, só que escala com AP. Jinho, consegue startar neles? Não, tá bom. Tô muito separado. A minha ideia era os caras juntarem em truco pra eu poder ultar. O que eu fiz aí? Meu Deus! Ai, a Bé, eu nem fui, mano. Eu tô preso aqui. Impossível. Vai. O Darius não toma mais dano, pô. Não, não morre não, gente. Pelo amor de Deus. É, morre. Deus já. Tava me matando pra salvar vocês. Não, mas eu não precisava se matar, a minha ideia. A gente não ia morrer. Não, mas eu tirei. Ele tava vindo pra cá. Acabou isso aqui. É só fugir, eu não tinha que ter puxado ele. Mas, como eu tava fugindo, é só correr aí. Ninguém ficou nele. A Bú. Nossa, mano. Essa Jinx ficou muito grande. Eu não consigo fazer nada. Ah, duro. Nada, nada, nada. O Darius esqueceu muito. Eu uso tudo e eu morro automaticamente e ninguém toma nada. Agora a gente disputa o segundo lugar. Segundo lugar, não. Não sei. A gente já tá em segundo lugar. Disputar com quem? Ah, não. É verdade. Como a gente ganhou duas, a gente não tem mais nada pra jogar. Ah, mano. Tentei. Foi mal, galera. Meus últimos não encaixaram ali no final. Olha. Jana Rainha Gélida. Sinal, fogo, vilhete do flash. Sinal, fogo, vilhete do flash. Foi por pouco, galera. Foi bom o jogo. Eu não tô ruim, não. Os caras ficaram muito fortes. O Darius e a Jinx. É, foda. Tinha tentado ganhar mais cedo, mas não deu. Cadê mole? Se o Darius já ficou muito grande. Eles jogaram bem até. Eu não entendo muito sobre esse jogo, mas... Não foi feio. Cara, eu só tô bolado com a porra do ult que eu dei ali no bot. Que eu tentei de dar jungle pra lane e o cara teve reflexo de botar a parede. E eu fiquei estudado. Eu tei todo mundo, estudei todo mundo. Fiquei estudado ao mesmo tempo que eles. Será que dá um aviso muito grande, é útil? Porra, mas sei lá, mano. Caralho, o Dala colocou um cachorro de Ico, né? Não é algo. Ficou um cachorro de turban. Caralho, dei 1.044 de dano por minuto. Tá maluco. Cadê? A gente foi perdendo vantagem pouquinho em pouquinho. Aham. Pô, foda que a Jinx carregou o Gouche, cara, mano. A Jinx e o Darius. É, achei na fia. Deixa eu pegar comidas. E a Soraka, né? Eu tinha que ter contato a felicidade, maluco. Porra. Soraka é insuportável como sempre. Mas foi maneiro. Deixa eu te perder assim, não. Vocês perderam, mas perderam legal. Perderam o escroto, né? É. Eu vou fechar live abrir de novo pra ficar salvo. Uhum. Guardi do Flash. Tchau.